É isso aí pessoal, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Estamos começando aqui mais uma trilha aqui no Linux, nesse sabadão de feriadão. Então provavelmente eu vou ficar quase que sozinho aqui, quase porque eu imagino que sempre aparece alguém para bater um papo. É só descobrir que a gente está no ar, que aparece sempre alguém para bater um papo. Mas hoje, inclusive sabendo disso, sabendo do feriadão, eu já reduzi bastante minhas expectativas. Deixa eu só mudar um negócio aqui para não dar spoiler. Olha, eu já reduzi bastante as minhas expectativas para hoje, justamente prevendo isso tudo. Prevendo que hoje seria mais fraquinho o movimento e como vocês sabem, eu faço trabalho ao vivo com um propósito. O trabalho ao vivo é justamente ter aqui essa oportunidade de bater o papo com a galera que aparece sobre o assunto que está rolando. E quando a presença é mais fraca, a gente tem que dar uma segurada aqui no conteúdo também. Então está tudo certo. Olha aí, chegou até o Luke, o Luke Nix, chegou aqui também agora. Boa tarde, conheceu o meu trabalho ontem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estava escondido no cantinho da vergonha, o Luke. Muito obrigado aí pela presença, seja bem-vindo. Muito legal que você está aqui e está, inclusive, participando do chat. Tem mais sete pessoas por aqui agora também. Já está, o pessoal está chegando. Para o pessoal do YouTube, vou deixando aqueles recadinhos básicos, aqui a gente está transmitindo ao vivo pela Twitch. Então é muito importante, se você quiser acompanhar esses papos ao vivo, que você venha aqui na Twitch e siga o nosso canal, né? Canal Blau Araújo por aqui. Lá no YouTube é o canal DebXP, né? Deixa eu colocar aqui no chat o canal do YouTube, já que a gente está na Twitch, né? Então vou colocar aqui o canal do YouTube. Mas vocês que estão no YouTube, está aí na descrição do vídeo o nosso link aqui na Twitch para você poder acompanhar as transmissões ao vivo. Eu não vou fazer mais transmissão ao vivo, pelo menos por enquanto está valendo a decisão de não fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Até porque o pessoal aqui da Twitch está mais acostumado com essa coisa de transmissão ao vivo do que é aí no YouTube. Ah, legal, Luke. O Luke está dizendo que o assunto hoje é Linux. Na verdade é o GNU com o Linux. Porque Linux é só o kernel. Mas ele está vendo os vídeos do Lossi. Muito obrigado. Aliás, tem tudo a ver falar Linux com o Lossi, né? Porque o Linux é um kernel. No Lossi a gente vai começar a brincar com isso também, né? Você curtiu aí essa semana? Nessa semana saíram três vídeos do Lossi, né? O primeiro foi... Todos três foram transmissões ao vivo, né? O primeiro foi a quinta-feira, nosso encontro regular. E aí ficaram algumas dúvidas. E ontem eu passei a manhã e a tarde tentando resolver essas dúvidas. Dúvidas minhas, né? Porque o projeto do Lossi eu comecei para aprender. Eu não sei nada daquilo que eu estou conversando com a galera. Um projeto de construção coletiva de conhecimento. Então, também tem um monte de dúvida. Ah, você está no número um ainda. Pô, legal. Então, eu fiquei cheio de dúvidas e tal. Enfim. Então, o assunto hoje vai ser bem mais light, eu imagino, né? Porque na semana passada a gente começou a falar sobre... Deixa eu mostrar aqui o site. A gente começou a falar sobre apelidos e funções úteis, né? Já começamos, inclusive, a escrever alguns. Mas a gente nunca parou aqui na trilha para falar sobre como editar arquivos. E essas coisas a gente vai ter que escrever em arquivos, né? Então, hoje eu vou dar uma folga, vou mostrar, vou continuar fazendo a inclusão de algum... Fazendo aqui, dando algumas sugestões de apelidos e funções úteis. Olhando aqui o meu arquivo bash aliases e outras configurações que eu tenho. Para sugerir aí para a galera, né? Deixar registrado. Mas também a gente vai dar uma geral nos editores de texto que nós temos à disposição no GNU Linux. No GNU, especialmente dois, né? Que são o Nano e o VI. Que vem instalado por padrão na maioria das distribuições. São instalados por padrão na maioria das distribuições. O Nano é do projeto GNU e o VI é basicamente universal na família Unix. E evidentemente aqui o GNU também é um Unix-like, né? Fala Zapitudo, tranquilo? Zapitudo está em todas. Legal, Zapitudo. Obrigadão aí pela presença. Então, esse é o assunto de hoje, tá? E eu nem fiz muitas anotações ainda. Deixa eu fechar essa janela aqui. Tá de bobeira? Isso aqui é um outro assunto. Não sei se rola hoje a gente falar sobre isso, né? Aproveitando que a gente está aqui mais num clima de papo do que... de avançar muito na caminhada, né? Por causa do feriadão. Mas vamos lá, vamos lá. Depois... Ah... Eu acho que você comentou hoje, não foi? Você que comentou hoje e deixou um comentário hoje lá? Olha aí o Jefferson. É o Linux na área. Olha que bacana. Olha que bacana o Jefferson por aí. Então, gente, vamos lá. Pergunta-chave de hoje. O que é um arquivo? Como ler o conteúdo de um arquivo? Como criar um novo arquivo? Como alterar o conteúdo de arquivos, né? Porque a gente fala muito arquivo. É engraçado que eu estava em um outro curso, né? Há algum tempo. E falando normalmente de arquivo. Para mim, arquivo é uma coisa muito natural. Todo mundo sabe. Para mim, todo mundo sabe o que é arquivo. Mas eu acabei descobrindo que isso era uma grande dificuldade para uma pá de gente, viu? Muita gente não sabe o que é arquivo. Eu queria saber de vocês que estão aí. O que é arquivo para vocês? Vocês sabem o que é um arquivo? Então, eu li sim, cara. E se eu não me engano, deixei até um coraçãozinho, viu, Luke? Deixei até um coraçãozinho no comentário. Acho que eu vi sim. Se foi um dos que chegaram de madrugada, eu li sim. Mas vamos voltar aqui para o assunto de hoje. E aí? O que vocês acham que é arquivo? O Zap Tudo, o que é um arquivo? O Jefferson, o que é um arquivo, cara? Como é que você define arquivo para a rapaziada lá da Linux Tips? Pergunta difícil? Para vocês aí, o Luke, para você também é difícil essa pergunta? O que é um arquivo? Hoje tem pouquinha gente aqui, como eu previsto. Estamos em 6 no momento. Bom, já que ninguém responde, porque o arquivo está todo mundo com medo de errar, né? Que coisa feia, medo de errar. Errar faz parte? É uma coleção de dados tratado como uma única unidade. É uma boa definição. É um conjunto de bits. Também, mas no final das contas, tudo será na forma de bits. É um espaço nomeado, espaço sideral, espaço tempo, como é que é? Espaço de quê, né? Enfim, a minha definição também está muito próxima aí do Jefferson, né? Que é exatamente aquela coleção de dados. É uma coleção, é um conjunto de dados. Eu até prefiro assim dizer que é um conjunto de dados armazenados especificamente num tipo de dispositivo de armazenamento que a gente chama de disco, né? Mas poderia ser qualquer coisa equivalente a um disco, alguma unidade de armazenamento, mas permanente. Isso. Conjuntos de dados digitalizados que podem ser gravados em um dispositivo de armazenamento e tratados como um único documento. Tudo isso é muito próximo mesmo. Inclusive, a questão do ser digitalizado, eu mostrei aqui há algumas semanas, né? Como é que eram os arquivos lá nos anos 70, né? Aquela fita de papel dobradinha, aquilo que era o... Aliás, está aqui, né? No site da Trilha. Deixa eu pegar aqui a Trilha, ó. Programas de... Cadê? Acho que está em programas e processos... Não, não está, não. Deve estar em perguntas. Vamos ver se está em perguntas. O que é o TTY, né? O que é um TTY? Terminal TTY, no Linux. Está vendo essa fitinha aqui que passa nesse cantinho aqui da teleimpressora? O arquivo era isso. Porque é uma forma permanente de armazenar dados, né? Então, o conjunto de dados contínuos que formam uma unidade, esses dados normalmente são armazenados em dispositivos ou formas permanentes de armazenamento, como discos, como fitas magnéticas, fitas de papel perfurado como esse daqui, né? E outras mídias diversas. O lance do arquivo, que o pessoal tem dificuldade de visualizar, é que, por exemplo, eu estou trabalhando aqui no terminal. Eu estou com um editor aberto, que é o VIN, né? E eu estou escrevendo um monte de letrinha aqui nessa... Exatamente, o Zap, era assim mesmo. E eu estou escrevendo um monte de caracteres aqui na tela e tal. Aí eu dou um comando, fecho o VIN e cadê esse bendito desse arquivo, né? Então, o pessoal tem dificuldade de visualizar. Porque quando está lá na interface gráfica, seja em que sistema operacional for, Mac, Windows, ou o próprio GNU como uma interface gráfica, vê lá aqueles ícones, né? Com os papeizinhos, né? Por exemplo, né? Representando arquivos. Isso ajuda a visualizar e ajuda a separar o que você... Daqui da sua interface, né? Aquilo que é o objeto do seu trabalho, daquilo que... Do ambiente do seu trabalho. Porque no terminal, o ambiente e o objeto do trabalho acabam se misturando, né? É uma coisa engraçada. E, então, vamos deixar claro, desde já, o que é arquivo. Arquivo de fato, essa unidade de dados, normalmente vai receber um nome, né? Internamente, para o sistema, esse arquivo é identificado de várias formas. Nessa semana, inclusive, lá no Lost, né? A gente está fazendo o sistema operacional do zero. A gente estava justamente entendendo como é que o sistema localiza arquivos, né? Como ele determina o início e o fim de um trecho, de um conjunto de dados, né? Como é que é o lance do nome do arquivo. Onde é que o nome do arquivo está lá para o sistema operacional, né? No diretório, etc. Então, tem todas essas características, mas o que a gente precisa que o pessoal entenda aqui nesse momento é exatamente o que é essa unidade de dados que a gente vai utilizar para, enfim, para registrar alguma coisa ou para ler alguma coisa, se vier de fora esse arquivo. E, mais importante de tudo, nos sistemas IUNIX, tudo é representado como um arquivo, né? Isso é uma coisa importante para quem está chegando no GNU, no GNU com Linux, ou no Mac mesmo, e qualquer outro sistema da família UNIX, UNIX-like, é que tudo ali é representado como um arquivo, tá? E que a gente vai ter que usar um pouco, exercitar um pouco a imaginação quando estiver trabalhando aqui no terminal, porque, de repente, o terminal vai mudar de cara um pouquinho, mas vai continuar sendo o mesmo terminal, mas a gente já está trabalhando em um arquivo e não mais em comandos, em linhas de comando, tá? Isso é muito importante que a gente diferencie. Para quem está chegando, isso é fundamental, ok? Eu descobri que era fundamental, eu não sabia. Enfim, então, essa é a nossa definição de arquivo. Vamos escrever aqui a definição de arquivo. Então, o que é um arquivo? Já fica aí para a gente, né? É conjunto de dados que forma uma unidade. Unidade, unidade não, unidade. Ok, maravilha, já é uma boa definição. Vamos mudar de forma uma unidade. Normalmente, armazenados de forma, ou melhor, em dispositivos, né? Vou colocar, em vez de armazenado, escritos em dispositivos de armazenamento. Vocês têm dificuldade também quando se trata de certos termos originalmente em inglês, que em português ficam esquisitos, né? Permanentes. Permanentes não porque vai ficar ali para sempre, né? Mas significa que o permanente é que quando você desliga o computador, aquela mídia continua contendo os dados que estavam ali enquanto o computador estava ligado, né? Então, permanente. É engraçado porque, por exemplo, eu deveria escrever aqui, são normalmente armazenados em dispositivos de armazenamento. Aí fica como, enfim, né? Em inglês seria storage device, então seria mais fácil de dizer essa frase. Persistente, né? Eu acho que é ótimo. Gostei da sugestão aspirante. Persistente, são dados persistentes. E está muito mais adequado esse termo do que permanente. Gravados. Então, boa ideia aqui, está vendo? Isso é que eu gosto, isso é que eu gosto do ao vivo. E legal que vocês estão participando. Arquiduc, obrigado aí, ó. Normalmente o quê? É gravados. Tem dispositivos de armazenamento permanente. Agora ficou perfeita a frase. Com a participação da galera, tudo é mais completo, mais preciso. Não é verdade? Fica trabalho de um só. Sempre fica meia boca. Então, beleza. Está definido aqui para a gente que arquivo é o suficiente para a gente entender o próximo passo, que é como ler o conteúdo de um arquivo, como acessar esses arquivos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como o conteúdo dos arquivos é acessado. Vou botar a interrogação lá, porque vai virar aqui uma série de definições, né? Então, vamos ver. Vamos aqui para o nosso terminal. Quais são as formas que vocês conhecem para ter acesso ao conteúdo do arquivo? O que você pode fazer com o conteúdo de um arquivo? Essa é uma boa pergunta. O que pode ser feito com o conteúdo de um arquivo? É claro que tem outras coisas que a gente pode fazer com o arquivo, mas o que pode ser feito com esse conteúdo? O que é que você pode fazer com o conteúdo, pessoal? Aproveita que vocês estão aí no pique. Vamos lá. Isso é muito bom. Ler, alterar, deletar, exatamente. Então, vamos colocar ali o que pode ser feito, para a gente não esquecer. O conteúdo pode ser lido, alterado e... Eu considero que alterar e deletar o conteúdo é a mesma coisa, né? Pode ser lido e alterado. Ok. São duas coisas que a gente pode fazer, basicamente, com esse conteúdo. Então, vamos dar uma sacada primeiro no que a gente pode fazer para ler, né? Nas formas que a gente tem para ler o conteúdo do arquivo. Quem me dá uma sugestão aí? Quem já conhece um pouquinho de GNU, dá uma sugestão aí para quem está chegando agora. O Zap, mover, por exemplo, apagar, são coisas que a gente faz com o arquivo, mas não propriamente dito com o conteúdo do arquivo. Por isso que eu deixei apenas ler e modificar ou alterar. Cat, cat, o que é o cat? Cat é um programa, é um dos utilitários da base do sistema, que a gente usa para ler, mas ele não é feito para isso, né? A gente usa para ler, exibir o conteúdo de um arquivo. Vamos fazer aqui um cat de um arquivo. Deixa eu primeiro copiar um arquivo para cá. Eu vou copiar um arquivo qualquer, eu vou copiar... Deixa eu copiar um arquivo... Estou pensando em qual arquivo copiar. Eu esqueci de mandar um exemplo para cá. Eu só estou pensando num que seria um bom exemplo. Eu gosto de dar um bom exemplo para vocês, como sempre, né? Então, vamos fazer um... Isso aqui já é manipular arquivos. Eu estou copiando um arquivo de um certo lugar para esse diretório temporário da trilha. em que eu estou trabalhando, tá? Eu vou copiar... Sabe de onde? Eu vou copiar lá do nosso projeto do Lost, tá? Vou copiar dois arquivos para cá. Vou copiar o Lost.tmp.loader.asmi e o Loader... Ah, não tem o Loader.boot, será? Ah, está certo. Então, aqui eu vou fazer um negócio do Bash, aqui, ó, do Shell. É Beam... E... Asp. Ah, vou copiar esses dois arquivos. Depois eu explico o que é isso, mas isso aqui, por exemplo, é uma das expansões do Shell, chamada Expansão de Chaves, né? Que vai criar duas palavras, onde eu tenho uma palavra só, né? Uma palavra será git.lost.tmp.loader.loader.bin e a outra palavra será git.lost.tmp.loader.loader.asmi. É isso que essa expansão vai fazer, tá? Era uma expansão do Shell, não é um recurso do CP, tá? Do Copy. Então, eu estou copiando dois arquivos para cá. Vamos fazer um LS. Ó, outra coisa que eu posso fazer com o arquivo, listar arquivos, né? Então, aqui, ó. Usando o LS, eu tenho dois arquivos listados. Os dois arquivos que eu acabei de copiar para este diretório. Que, aliás, também é um tipo de arquivo, né? Nós temos sete tipos de arquivos em sistemas Unix. Beleza, ó. Deram uma outra sugestão aí. Eu acho que foi o próprio Zap, né? Que deu a do CART. Vamos ver agora a história do CART. Eu vou fazer um CART justamente do loader.asm. Ok? E vejo o conteúdo dele aqui no terminal. Tá aqui. Esse é o conteúdo, né? Aliás, por eu estar trabalhando com o T-Mux aqui, com o meu multiplexador de terminais, eu fico aqui. É meio chato ficar fazendo rolagem. Eu tenho que entrar em modo cópia, né? Aí é que eu posso rolar o conteúdo. Mas, enfim. Esse texto que a gente está vendo é o conteúdo do arquivo loader.bin. Aliás, é um arquivo bem grandão. Olha só quanto texto tem aqui. Quantas linhas de texto nós temos nesse arquivo. Agora, cheguei agora aqui no comando em que eu pedi para imprimir o conteúdo do arquivo. Ah, I love barra bim barra becha. É isso aí. Então, o CART é um utilitário do sistema. Ele não é um comando interno. Ele é um utilitário do sistema que a gente usa para ver o conteúdo do arquivo, mas ele não foi feito para isso. Para que o CART foi feito? O CART foi feito, como o próprio nome diz, para concatenar, juntar conteúdos de arquivos. Então, deixa eu sair aqui do modo cópia, né? Eu vou limpar aqui para a gente aprender para que serve o CART, tá? O CART, ele vai ler o conteúdo do arquivo e vai colocar aqui para a gente na saída padrão, o que é quem? É o display do terminal. O display do terminal é o que a gente chama de saída padrão. É um dos três fluxos de dados padrão. Um dia a gente volta a falar sobre eles. Porque eu já falei lá no comecinho das nossas trilhas, né? Mas eu falei superficialmente, vale a pena voltar. O lance é que o CART pode receber aqui mais de um nome de arquivo. Eu vou pegar o outro que não está nem nesse diretório, ó. Vou pegar o famoso etc barra shells, que tem uma lista de shells que estão à disposição aqui, estão instalados no meu sistema, ok? Então, eu vou pegar dois nomes de arquivo. O que o CART vai fazer? Ele vai imprimir o conteúdo do loader e em seguida vai imprimir o conteúdo do shells. Então, como o conteúdo desses dois arquivos será exibido, será mandado sequencialmente, sem interrupções, sem cabeçalhos de um ou de outro, imediatamente para a saída padrão, o que eu fiz com esses dois conteúdos foi uma concatenação. E daí vem o nome CART, concatenate. Eu vou mostrar o resultado disso, né? Então, está aqui. Veja que terminou aqui o nosso loader.asm e logo em seguida veio o conteúdo do arquivo etc shells. Detalhe, isso aqui é do próprio conteúdo, tá? Não foi o CART que colocou, porque o CART não pode colocar nada. O CART não pode colocar nada entre esses arquivos para cumprir a sua função principal, que é juntar da saída padrão o conteúdo de vários arquivos que ele ler, ok? Então, isso é o que o CART faz. E isso serve para a gente ler, mas o CART não é feito só para ler o conteúdo de arquivos, exibir o conteúdo de arquivos. É que é muito fácil de lembrar, né? É CAT, é gatinho em inglês, não é verdade? Então, é fácil da gente lembrar, é fácil da gente usar, é só colocar CAT, o nome do arquivo, a menos que seja uma situação dessa, né? O arquivo do loader.asm é gigantesco. O do etc shells aqui é miudinho. Então, para eu ver lá o começo do outro, fica complicado. Ainda mais se eu fizesse o contrário, né? Se eu colocasse aqui na frente, o barra etc, barra shells, né? E depois o loader.asm ficaria mais complicado ainda de eu ver lá o começo, estando aqui no Tmux, né? O mouse desativado, ou então no TTY. O TTY não tem mouse, né? Então, como é que eu veria lá no começo? Fica tudo muito mais complicado. Então, é por isso que o ZapTudo até lembrou de um outro programa muito bom para a gente ver o conteúdo de arquivos. Aliás, esse tem a finalidade de fato de exibir o conteúdo de arquivos. E esse é o LES. O LES é um outro utilitário da base do sistema. Então, ele normalmente estará presente em tudo quanto é a instalação do GNU e de sistemas de UNIX, né? O que a gente faz? Muita gente faria assim, ó. Cadê o nosso CAT? Faria o CAT PIPELESS. O que esse PIPELESS faz? Vai pegar a saída do CAT e jogar para o programa LES, né? Como entrada de dados do programa LES. Só que não precisa, né? O próprio LES é capaz de abrir os arquivos, né? E aqui, olha que interessante. Eu mandei dois arquivos. Tá vendo que ele me informou arquivo 1 de 2? Porque o LES não é feito para aquilo que o CAT é feito. Que é o quê? Concatenar. Mas como eu não quero complicar, eu vou sair aqui, vou colocar um só dessa vez. E aí a gente vai entender por que o pessoal faz tanto CAT PIP, né? Mas vamos lá, ó. Eu quero ver o LES do ETC Shells. Tá aqui no final. Eu saio com Q. Teclando Q, eu saio do LES. E se eu quiser ver o conteúdo do loader, o LES loader SM. Olha aqui, que legal. Eu uso setinha para rolar, setinha no teclado. Eu acho até, ó, que as teclas do VI, né? Que é o J para descer e o K para subir, rolar para cima. Olha só, também funcionam, né? Então é um ótimo programa para a gente visualizar o conteúdo de arquivos muito grandes, né? E sendo eles muito grandes, a gente vai precisar rolar, estando no TTY, estando no multiplexador, como eu estou aqui com o mouse desativado. É muito útil o LES. Tem um programa modernoso, que eu gosto muito, aliás, que junta o CAT com o LES. E seria este programa, aqui no Debian, ele tem o nome de BATCAT, tá? Porque existe um outro programa chamado BAT, mas normalmente nas outras instalações por aí você vai encontrar o BAT, tá? Esse programa com o nome de BAT. Mas é o BATCAT e... cadê? Eu escrevi errado. Comi o A do gato. Então agora sim. E veja que o BATCAT, ele já tem um compromisso maior com a exibição do que o lance do CAT, né? Ele pode se comportar como um CAT, mas o BATCAT, a principal função dele é exibir o conteúdo de arquivos. Inclusive, olha o que ele faz. Ele deixa coloridinho, né? Com a sintaxe em destaque, fica muito legal de usar. Você pode usar com rodinha do mouse, pode usar com setinha para cima e para baixo. Você pode usar com J e K, que são as teclas de descer e subir do VIN, do VI, né? Então é muito fácil de usar também o BATCAT. Se eu não quiser essas decorações todas, eu acho que a opção é menos P. Vamos ver se eu estou bem... se eu estou lembrando direitinho aqui. Eu acho que é menos P, ele vem sem a interface. Ah, mas vem colorido ainda, né? Ele vem colorido. Está vendo que não tem mais aquela grade toda, mas tem as cores ainda da sintaxe, né? Eu teria que usar outras opções para remover as cores. Eu teria que usar outras opções para, por exemplo, não incluir o paginador, que aquilo que o LESS é, é o que a gente chama de paginador. E o BATCAT, quando o arquivo é muito grande, ele entra no modo paginador automaticamente. funciona como um LESS, por isso que eu tenho aqui essa coisa de subir e descer com as setas, ou com a rodinha do mouse, ou então teclar Q para sair do BATCAT. Então eu teria que colocar aqui uma opção que, se eu não me engano, é no Pager. Vamos ver se eu lembro bem. É isso mesmo, ó, no Pager. Está vendo? Com o no Pager, eu não tenho o paginador automático ali do LESS. E eu acho que é no Colors também. Vamos ver se essa opção aqui é no Colors. E qualquer coisa, o que a gente faz quando a gente não lembra, não consegue lembrar de cara as opções de um programa qualquer da linha de comandos? O que a gente faz? Ó, ele já falou, né? Ah, eu acho que é plain, ó. Plain é o traço P. Vamos ver, Help. Aqui eu já sei o que é, ó. Aqui, Color. Veja aqui que no próprio Help, né? Eu deveria usar o Help. Mas aqui, ó, ele já me deu uma dica, ó. Color, quando? Quando eu vou colocar Never. Never. Pronto. Agora eu tenho o equivalente do CAT, com o BATCAT. Mas é isso mesmo, aspirante. Quando a gente não sabe, é traço, traço, help, ou traço, H, ou man e o nome do programa. É isso que a gente precisa fazer. E eu recomendo mesmo. O aspirante está dizendo aqui que conheceu agora, já vai instalar o BATCAT. Eu recomendo demais. O Arquiduque também adorou o BATCAT. Manda bala porque vale muito a pena. Mas cuidado. Todos esses programas que a gente está usando, esses mais modernosos, eles não têm necessariamente os mesmos compromissos com a filosofia UNIX. Ah, porque então eles estão violando, eles são malvadões por isso? Não, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que como, por padrão, eles são feitos mais para facilitar o uso do terminal, a interatividade do utilizador com a linha de comandos, eles não estão preocupados necessariamente, ou pelo menos não por padrão, com a interação entre os programas. Ou seja, eu fazer um BATCAT de alguma coisa, pipe, outro programa, eu tenho que modificar várias coisas para que a minha pipeline funcione corretamente. Então é só tomar cuidado com esses detalhes. O simples fato de exibir cores aqui, eu vou mostrar para vocês, vou tirar esse color never daqui, vou tirar, só não vou tirar o no pager, tá? Eu vou tirar, não vou tirar o no pager. Aí então ele mostrou com a gradezinha, vou botar em plain ainda também, vou colocar plain, o plain ou menos p é a mesma coisa. Então, agora sim, não tem aquelas divisões, aquelas linhas, mas está coloridinho, né? Olha o que acontece se eu passar para essa saída, para outro programa, por exemplo, o LES que a gente acabou de ver. LES, cadê, cadê, cadê? Ah, aqui embaixo, a gente vai ver isso. Olha que até que foi, ah, ele entra em automático no modo alto, né? Mas eu vou fazer ele, aqui eu lembro do color? Vou colocar always, color always. Olha o que acontece, né? Se tivesse coloridinho, viria com um monte dos caracteres, das sequências de caracteres em si, que causam no terminal a colorização do texto. Então, eu estou vendo tudo isso, são chamadas de sequências de escape ou sequências, sequências ANSI-C, que são as sequências que modificam o comportamento do terminal, para que ele mostre cores, para que deixe o texto negrito, itálico, piscante, tá? Então, fica uma bagunça e a gente não consegue ler os dados, tá? Então, a maioria dessas ferramentas, como elas são para conforto visual, para conforto de trabalho, do uso do terminal, elas não são necessariamente boas ferramentas para você processar dados. A gente tem que lembrar das opções, né? Para que haja um processamento. Porque o próprio BATCAT, lá no começo, não tinha essa detecção automática aqui de desligar cores, por exemplo, quando ele está sendo executado em um pipe. Mas agora está beleza, é assim que a gente espera que programas feitos para interface de linha de comando funcionem. Toda essa parte visual, essa parte estética, tem que ser removida na hora que você está processando dados. Entendeu? Então, maravilha! Quem faz isso para o padrão? Não é todo mundo, não é só o modernoso que faz isso. Se eu fizer aqui um grepe no ETC Shells, por exemplo, vou tirar o pipe todo. Grepe é um programa que filtra o conteúdo de arquivos, exibe do conteúdo de arquivo apenas aquilo que a gente quer ver. E a gente faz essa filtragem usando uma expressão regular. Um dia a gente vai parar para entrar em detalhes sobre expressão regular. Mas aqui vai ser fácil hoje. Vai ser, literalmente, a sequência de caracteres do nome de um determinado Shell, que é Bash, o nosso querido Bash. Quando eu faço a filtragem do nome da palavra Bash, aqui no arquivo ETC Shells, repara que o grepe mostra para mim coloridinho. Isso não é sempre, isso depende da minha configuração. Para o meu conforto, eu coloquei desse jeito para o grepe mostrar as cores. Mas se eu fizer aqui um pipe less, você vai ver que não vem aquela bagunçaiada toda, né? Então não vem aquilo tudo bagunçado, aquele monte de sequência de escape ANSI-C. Vem limpinho, porque o grepe tem uma opção de color, igual o BATCAT tem, que é color... Como é que é o nome dessa opção? É o Always, é para mostrar sempre. E o padrão é ele detectar que está sendo usado em uma pipeline e não usar colors. É Never, Always e Auto, automático, tá? É o modo alto de cores. O BATCAT também tem isso, modo alto, modo Always e o modo Never. O que é que tem o Assembly, o Rick? O LES deixa tudo espartano, né? Mas não necessariamente, porque, quer ver? Olha aqui, a brincadeira é essa aqui. Olha que legal a gente fazendo experimentos, né? Aqui está o BATCAT não mandou cores, né? Essa é a opção aqui padrão agora, que legal que é assim. Mas eu vou colocar aqui o Color Always, como eu coloquei antes, né? Está aqui, olha. Só vou tirar aquela decoração, aquelas grades, aquelas linhas. Então, olha, ficou bagunçado, não ficou? Mas o LES do GNU é muito legal também, porque se eu quiser ver no LES, eu posso colocar... Eu acho que é B maiúsculo. Deixa eu ver. Não, não é B maiúsculo. É B minúsculo, será? Ah, não é Buffered, R. R, isso. O LES com a opção R, mostra para mim, ele interpreta os caracteres da sequência ANSI-C. Então, eu tenho o LES colorido também, se eu quiser. O próprio grepe, né? Que eu fiz agora há pouco, né? Vamos fazer aquele grepe de novo, ó. Vamos fazer o grepe aqui, coloridinho. Eu vou até usar o grepe com uma outra opção aqui, que é o traço N, para ele numerar as linhas do arquivo, onde a ocorrência da palavra, da sequência de caracteres B, A, S, C, foram encontradas, né? Foi encontrada. E, só para vocês verem o resultado disso, sem pipe, ó, fica aqui a numeração verdinha e vermelhinho fica a ocorrência, né? O casamento. Se eu passar isso direto para o LES, mesmo com o traço R, olha ali que está, né, simplão de tudo. Está espartando, como vocês falaram, né? Agora, eu posso mudar o grepe para ele fazer a color always. Então, aqui, ó, color igual a always. Beleza? Então, agora, ele vai mostrar com cores, independente de estar numa pipeline ou não. Então, e aí, ó, olha que legal. O LES, né, agora com a opção R, né, mostra para a gente as mesmas cores que a gente viu lá do grepe direto na linha de comando com o color alto, né? Então, dá para a gente brincar, lidar com essas coisas, tá? Mas, é bom tomar cuidado quando você estiver usando programas que são feitos para conforto de operação, né? É, em pipelines, onde você precisa de processamento de dados puros. E o que me leva a uma outra questão, porque, veja só, eu tenho aqui no meu diretório, vamos listar arquivos, vamos ver de novo quais são os arquivos que eu tenho aqui. Ah, eu tenho o loader.asm e eu tenho o loader.bin. Pô, legal. Eu tenho aqui dois arquivos. Eu vi que com o cat, com o LES, com o batcat, eu consigo ver o conteúdo desses arquivos. Show de bola. Então, vamos abrir como cat, por exemplo, o loader.bin. E, olha aqui, é isso que tem no loader.bin? Olha que loucura, tá? Um monte de coisa doida que apareceu. Olha esse símbolo aqui que eu nunca vi na vida. Ah, não, é uma mistura de um arroba acentuado com um circunflexo e um til. É um símbolo meio doido que apareceram aqui, né? Olha esse símbolo aqui também que eu nunca vi. Parece um hieróglifo egípcio. Que diabos é isso, né? Por que que esse conteúdo veio desse jeito? Algum palpite, galera que está aí no chat? Galera do chat, algum palpite da origem desta bagunça que veio aqui para a tela do meu terminal? Inclusive, atrapalhou até o prompt aqui, colocou a coisa que não devia aqui no final. Dicas. O que que vocês acham que está acontecendo aqui? Exatamente, Luke. Como até eu já deixei aqui no nome para me dar uma dica sobre o conteúdo desse arquivo, O loader.bin não é um arquivo que eu posso, que eu vou, que se eu olhar o conteúdo dele, eu vou entender como uma cadeia, como cadeia de caracteres, ou seja, como sequências de caracteres legíveis por nós humanos, né? Então, aqui, esse tipo de arquivo é igualzinho ao arquivo loader ASM, só que ele é montado de um jeito que os bytes desse arquivo, os bytes, sequências de 8 bits, né? Que é a mesma coisa que tem no loader, sequências de 8 bits, bytes, né? Só que esses bytes aqui não tem o compromisso de formar um texto legível pela gente. Esse é um tipo de arquivo que a gente chama de binário, tá? Lembrando que eu posso ter bytes. Bytes significa, de novo, né? Bytes são sequências de 8 bits, né? Com 8 bits dá para escrever um monte de coisa, né? Um monte de números diferentes, mas eu só consigo ler aqueles números que, de algum modo, já estão pré-determinados no meu sistema, que correspondem a texto. Originalmente, esse conjunto de números que o terminal, principalmente, vai interpretar e vai exibir para a gente como texto é chamado de tabela ASCII. São os números da tabela ASCII. A gente chama de número o aspirante. Simplesmente, isso é o número, porque tudo que tem aqui em arquivo é sempre número, né? Então, inicialmente, o que a gente tinha para determinar o que o terminal interpretaria como caracteres legíveis, caracteres, símbolos gráficos, né? Que fazem parte de uma linguagem humana ou de uma linguagem matemática, né? Esses símbolos eram definidos numa tabela chamada tabela ASCII, que contém apenas, no máximo, aqui, um conjunto de 127 caracteres, né? Na verdade, seria o 128, é de 0 a 127, mas nem todos esses números de 0 a 127 são usados. Como é que a gente pode ver uma tabela ASCII aqui no GNU? Molinho, manual. O nosso amigo, o nosso Manumanual. Olha o Manuman, né? E vem a ASCII. Você vai ter o manual da tabela ASCII. E aí vai explicar o que é a tabela ASCII. E repara que tudo aqui é número, né? Número que é representado para a gente, inclusive, de três formatos, de três notações diferentes, de três bases de numeração diferentes. O número está escrito aqui numa coluna em octal, base 8, decimal, que é base 10, que a gente usa no dia a dia, e hexadecimal, que eu uso no dia a dia. E o nosso amigo Luke está começando também, porque ele está acompanhando o LOST. Lá a gente fala mais em hexadecimal do que decimal, não é verdade? Enfim, eu já vou falar sobre esse lance do UTF-8, viu, aspirante? Não me deixe esquecer, não, tá? Porque é importante. Então, veja, ó. Aqui na coluna do decimal, repara que eu tenho números que vão de 0 até... É, olha aqui do outro lado, 127. Mas nem todos representam caracteres, né? Lembra que o terminal, ele é todo operado na base de caracteres. Mas esses caracteres, de fato, legíveis por nós, não são. São apenas uma pequena parte desses 127 caracteres. Olha, que eu tenho um caractere, por exemplo, que eu chamo de caractere nulo. Eu tenho um caractere que, para o terminal, vai significar início do cabeçalho. Eu tenho outro que é para indicar início de texto, fim de texto, fim de transmissão, né? A resposta de ok, né? Roger, entendi, acknowledged. O BIP do terminal. Tem um monte de caracteres aqui que só são para uso do terminal. Aí, depois desse US aqui, que é o separador de unidade, que, aliás, eu gosto bastante de utilizar para separar registros em dados planos, né? Em arquivos de dados planos, né? Que é basicamente linha e coluna com um separador na linha. O pessoal usa a vírgula, que é o CSV, mas a vírgula é uma porcaria. Porque no meio do texto ali, né? Do CSV, você vai encontrar uma vírgula. Se for um endereço, por exemplo, né? Rua das Couves, vírgula, número tal. Então, fica limitando o que você pode escrever. Então, eu já uso esse caractere aqui. Em octal é 0, 37. Em hexa é um F. E em decimal é 31, né? Esse caractere, o S, era o caractere usado antigamente para separar campos de dados, entendeu? Campos de dados, unidade era a terminologia antiga para uma parte de um registro. Então, era uma unidade de dados dentro de um registro. Olha o registro aqui, o separador RS e o separador de unidade é o caractere de número 37. Eu uso bastante. Mas os nossos caracteres mesmo, aquele que a gente precisa entender, começam, de fato, aqui no 20, né? O caractere de número 32 decimal, 2, 0 em hexa, é o caractere espaço, ok? O caractere espaço é o começo daquilo que interessa para a gente. E aí vai, vem aqui a pontuação, vem os números, aí pula aqui para outra coluna, né? Continua aqui em cima, no hexadecimal 4, 0 ou no decimal 64, né? Com o arroba. E aí vem os caracteres alfabéticos, né? Maiúsculos. Entre o Z maiúsculo e o A minúsculo, eu tenho alguns outros símbolos gráficos, né? E depois vem os caracteres das letras minúsculas, mais símbolos gráficos, cadê? Pulei muito. Aí, no finalzinho, tem outro caractere que não é visível, né? Que é o del, o caractere para deletar, né? Enfim, isso aqui é como o terminal vai interpretar esses símbolos que você recebe, esses bytes que você recebe, que você escreve em um arquivo. Só que nem todo o arquivo é criado para que os bytes, né? Representem fielmente, ou sejam, correspondam fielmente aos caracteres da tabela ASQI. Como o... Quem foi que colocou isso? A dúvida aqui, ou a observação? Acho que foi o ZapTudo... O UTF-8. Independente, eu acho que a pergunta... É o aspirante mesmo. Foi o aspirante, o ZapTudo, que comentaram sobre UTF-8. O que é UTF-8? O que é Unicode? A pergunta mais importante, além de ser sobre... É ou não é uma derivação do ASQI, A questão mais importante sobre esses outros formatos aí de caracteres, essas outras especificações de caracteres, é que elas são formadas por vários bytes. É o que a gente chama de carácter multibyte. Então, para eu ter um C cedilha, por exemplo, eu vou precisar de mais um byte. Porque se você olhar bem aqui na tabela ASQI, olha aqui o C maiúsculo, eu não vou encontrar C cedilha, eu não vou encontrar A com acento agudo, A com acento grave, A com acento circunflexo. Eu não tenho esses caracteres na tabela ASQI. Na tabela ASQI, eu só tenho os caracteres alfabéticos do idioma inglês, do inglês. Então, não tem cedilha, não tem acento, não tem nada disso lá no inglês. E como é que fica a internacionalização das coisas? Então, vem outras especificações de caracteres, outros formatos e tal, que usam mais de um byte para escrever esses caracteres acentuados, essas particularidades de cada idioma. Então, a gente vai usar vários bytes para representar um caractere. Aí, como é que fica a apresentação? Porque se eu fizer aqui de novo um... Vou fazer o LES, né? Do loader. Vou fazer o LES para a gente poder rolar, tá? Então, ó, LESloader.asme. Se eu abrir aqui, vocês vão ver que nos meus comentários, principalmente, eu vou encontrar alguma coisa aqui de acentuação. Aqui, ó. Cadê? Está difícil, né? Ó, multiplicação. Aqui, ó. Tem TIL, tem cedilha, e está exibindo corretamente no terminal mesmo assim. Mesmo que eu fizesse com o CAT, por quê? O meu sistema está programado, está configurado de modo a interpretar esses caracteres multibytes, ou seja, caracteres formados por vários bytes. Mas o fato é que, lá no conteúdo do arquivo, esse cedilha são dois bytes, é formado por dois bytes. entendeu? Então, ele é multibyte. Eu prefiro usar essa expressão do que, nesse momento, falar de UTF-8, Unicode, UTF-16, enfim. Sim, acontece essa troca mesmo. O aspirante está dizendo que o UTF-8, né, tem ali, possibilita a adição de símbolos diferentes de diferentes idiomas. E para cada idioma, o mesmo conjunto de bytes vai corresponder a glifos. Aí a gente não chama nem de carácter. Vai corresponder a glifos diferentes. No caso, ele está dando o exemplo aqui no chat, né, que o C cedilha minúsculo no Brasil, em português, vamos ser mais precisos, no caso, em português, no Brasil, seria equivalente ao A maiúsculo com o trema do alemão, por exemplo, né. Talvez nem seja essa equivalência direta, mas seria um exemplo de como a coisa aconteceria, entendeu? Então, mas isso não muda o fato de que este arquivo aqui, que eu abri, é um arquivo de texto, mesmo assim. Então, o terminal vai receber caracteres e vai saber que aqueles caracteres vai interpretar aqueles caracteres como aquilo que a gente vai entender também como texto, ok? Mas, quando eu tenho um binário, esse arquivo não foi montado para ser lido como texto, então, não há esse compromisso. Eu vou fazer aqui de novo, está dizendo aqui, loader bin pode ser um arquivo binário. O les nem sabe, ele apenas ele sacou de algum modo que pode ser binário, ele nem tem certeza que é um binário. Quer ver assim mesmo? Beleza, nem conseguiu abrir, tá? O cat vai conseguir abrir, vai conseguir mostrar porque ele simplesmente ignora qualquer critério de leitura do conteúdo do arquivo. Ele vai pegar os bytes sequencialmente e vai jogar aqui, ó, cat. Olha só, o próprio o próprio les, se eu mudar, por exemplo, o idioma, a localização do meu sistema, isso eu faço facilmente através de uma variável que é exportada para os programas por padrão, eu alterando essa variável, eu posso fazer com que o meu sistema seja incapaz de interpretar esses caracteres multibyte, entendeu? É isso aí. Então, esse é o ponto. Mas, pô, é um arquivo, não é? Como é que eu leio o arquivo, eu vejo o conteúdo de arquivos binários? Bom, lembrando que aqui, todo o arquivo, independente de ser binário ou não, ele é composto por números, né? por sequências de números e esses números no arquivo de fato são escritos em que base de numeração? Base 2, são sequências de zeros e uns que a gente convenciona dizer que por agrupamento, né? Sequências de oito dígitos, zeros e uns, né? Vão formar uma coisa que a gente chama de byte e que byte, alguns bytes vão equivaler a caracteres, mas essencialmente é tudo número inscrito em binário. Para falar a verdade, o arquivo inteiro é um grande número, porque a separação em bytes é apenas uma convenção que a gente adotou e fez o sistema, né? fez o sistema, é, enfim, interpretar dessa forma, dividindo tudo em sequência de oito bits, porque bit é justamente um dígito zero ou um dígito um de um número em binário. Então, como é que a gente faz para ver o conteúdo de um arquivo binário? aí tem vários, aí tem vários outros, outras, tem várias outras, peraí, eu estou aqui, pelinho do bigode, entrou no nariz, está dando vontade de espirrar, mas tem vários programas para fazer isso. Um que eu gosto muito, uso muito no meu dia a dia, é um programa chamado XXD. O XXD mostra para a gente o conteúdo de arquivos binários, por padrão, ele vai mostrar esse conteúdo, esses números binários, de duas formas, primeiro, ele vai mostrar em uma coluna bem grandona, vai mostrar em que ponto do arquivo está aquele dado, aqueles dados, estão aqueles dados, então, ele vai dividir tudo em linhas de 16 bytes por padrão e vai mostrar onde que começa o primeiro byte da primeira linha, onde começa o seu byte da segunda linha, que é o 17º, e assim vai até o fim do arquivo. Na coluna do meio vem o número propriamente dito, mas aí, como o nome diz aqui, X vem de hexa, esses números serão convertidos em bytes hexadecimais, então, a gente vai ver, não vai ver o binário por padrão, mas a gente vai ver o mesmo número convertido para hexadecimal, e também, por padrão, numa terceira coluna, a gente vai ver a interpretação ASCII desses caracteres, então, eu vou fazer aqui, XXDLoader.bin para a gente ter essa ideia, então, aqui, tem só uma linha para cima que eu vou reduzir aqui a fonte, só para vocês verem o arquivo todo, tá? Então, nessa coluna aqui, a gente está vendo onde que está o dado do arquivo que está no começo aqui de cada divisão que o XXD fez dessas linhas, né? Desse grande número, mas, na verdade, a coisa toda vem daqui até aqui, tá? Isso é um número só, uma sequência só de dados numéricos, tá? É um número grandão só, tá? Agora, separando byte a byte, cada dois dígitos desse aqui é um byte, tá? EB, 3C, 9, 0, 4D, opa, né? Aí, eu estou fazendo essa divisão por bytes, tá? Enfim, essas colunas do meio. E na terceira coluna, a interpretação, as que ir. eu sei que está escrito mswin 4.1, eu estou vendo aqui embaixo load OS, por quê? Nesse meu binário, existem sim caracteres que eu mesmo escrevi nele, eu criei esse arquivo, né? Então, esse arquivo binário foi gerado a partir de um código que eu escrevi, e o resultado foi esse. Então, eu tenho o texto visível por aqui. Não, o XXD não faz parte do VIN, tá? O XXD é, 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 no meu, eu não sei se eu, se eu instalo, se vem por padrão, não deve, mas está disponível em tudo quanto é distribuição, é um dos utilitários básicos, se eu não me engano, é BIN útil, vamos ver aqui, ó, é, XXD, traço, traço, version, não, é, é, eu, eu acho que o XXD é o que a gente chama de non-gnu, ele está hospedado no projeto GNU, mas, ele, é, não é do, BIN útil, que é um, uma, uma suíte GNU, talvez até seja, vamos ver aqui, ó, apt-info-xxd, como é que grupo que ele está, ferramenta para fazer, hexadecimal binário, beleza, hexadecimal binário, hexadecimal binário, source editor, está, está, está como editores, é, é, olha só que está dando source VIN, será que é do VIN, eu não sabia? Rapaz, você fez uma pergunta, eu fui, eu não sabia disso, fui olhar aqui agora, na informação do pacote do Debian, e parece que você tem razão, não é do VIN, mas eu acho que o autor aqui, esse, Juergen, Weigert, Juergen Weigert, ele é o desenvolvedor do VIN, do Neo VIN, alguma coisa assim, não, ele está no Neo VIN, está no Fuzzy Find, deixa eu ver aqui, quer ver? Vamos ver aqui o do FZF, deixa eu ver, aqui, ah não, é parecido, é, é, é bem parecido o nome, aqui é Union Gun, e o outro lá é, Weiger, tá, mas enfim, é, é, engraçado, projeto do VIN, eu não sabia disso, cara, entrou em conflito com o VIN, eu tenho os dois aqui, né, impossível ter, ter isso, como assim entrou em conflito, o que você tentou fazer, apt install xxd, pediu para desinstalar, deixa eu repetir aqui, o Winfor, Libc6, só, ah, by the way, você usa a ARC, né, então, aí já é outra história, eu não sei como é que o ARC faz isso, no Debian não tem problema nenhum, você instala o VIN, aqui, ó, Debian VIN Manteners, é do time do VIN, então, homepage vim.org, rapaz, não sabia disso não, novidade para mim, vai mais uma aí para a minha coleção, eu não sabia que era do, mantido pelo projeto do VIN, não é VIN, tá, mas, é mantido pelo projeto, que interessante, cara, muito legal, está vendo como a gente aprende junto aqui, eu adoro essa experiência do ao vivo, por causa disso, né, mas tem que ter participação, como está tendo aqui hoje, a galera está mandando bala, interessante, né, mas vamos ver aqui mais umas opções do XXD, ó, vou fazer aqui, ó, XXD, é, H, eu quero ver aqui, ó, binary digit dump, está vendo, com a opção B, a gente vai ver o arquivo, na representação do número, com o binário, né, então, eu vou repetir aqui, o que a gente fez, ó, vou pegar, traço B, então, agora eu tenho a representação binária do conteúdo do arquivo, é claro que ocupa muito mais espaço agora, né, porque, é, eu preciso, eu tenho que escrever, cada byte são, é, 8 bits, então, onde era dois dígitos hexadecimal, agora eu tenho oito dígitos binários, né, então, fica muito maior aqui a exibir, a saída e tal, por isso que se usa o binário, o hexadecimal, inclusive, né, para a gente poder, para as coisas caberem na tela, mas você vê que é um grande número, é tudo um grande, é um grande número, né, essa parte central aqui, o que importa, enfim, então, a gente acabou de ver, mas se eu pegasse aqui um arquivo que não é binário, né, e tentasse ver o conteúdo dele, pelo xxd, já que ele vai mostrar os números, em vez de mostrar o texto, necessariamente, né, então, aqui, ó, eu vou fazer o xxd, normal, aqui, sem o traço b, né, cadê ele aqui, podia ter escrito, era tão fácil, né, e vou pegar o asm, tá, o xxd, para abrir o loader.asm, que é um arquivo de texto, maravilha, e olha aqui, ó, continua sendo número o conteúdo, tá vendo aqui, o conteúdo continua sendo número, contudo, porém, entretanto, todavia, eu, o sistema, o terminal, vai interpretar esses números como texto, né, apareceu, que é do vim, aqui também, no DEM mostrou, a questão não é essa, o vande, é, a questão, é, 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 porque que deu problema no ar, que lá, quando ele tentou instalar o xxd, e falou que ia desinstalar o vim, ou vice-versa, não sei porque isso acontece no ar, que não, viu, mas vamos dar uma rolada aqui para cima, deixa eu pegar aqui para cima, é, tem que fazer o, eu tenho que fazer um monte de tecla, para, para poder rolar aqui com o, no T-Max, olha aqui ó, aqui por exemplo, executa o servir, e observa, isso que eu queria mostrar para vocês, ó, está vendo que tem esses dois pontinhos, cada pontinho desse é um byte, tá, eu tenho dois pontinhos, seguido do o, e nesses dois pontinhos, é o que, onde deveria aparecer o cedilha, então aqui ó, em vermelhinho, equivalendo aos dois pontinhos, no começo aqui, dessa terceira coluna, o que eu tenho, é o, binário, do, do c cedilha, então, eu tenho, está claro para mim, que eu estou usando dois bytes, para escrever um c cedilha, né, é, aqui embaixo, aqui ó, é, contrário, é um acento agudo, e olha aqui ó, c3 a 1, então vai ter c3 seguido, de alguma coisa, para formar, não é isso que a gente chama de, o, só o vim, né, então foi isso, quando eu instalei o vim, eu instalei o xxd, ótimo saber disso, porque eu não sabia de onde vinha o xxd, bacana, bacana, bom saber, o, o aspirante está explicando que, é integrado ao, ao vim no ar, e provavelmente é, é, é o mesmo, vamos ver aqui as dependências no Debian, para quando eu instalo o vim, é, para ver se ele não instala o xxd, eu nunca observei isso gente, muito legal mesmo, bom saber disso, porque para mim ele está sempre instalado, mas também eu sempre instalo o vim, então não, 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 não é surpresa, se realmente for uma coisa desse tipo, né, mas olha aqui ó, mais importante, entender o lance do multibyte, que é isso que está falando, o multibyte é isso, aqui são duas quebras de linha, por exemplo, tá, a zero, a zero, são duas quebras de linha, é, enfim, é isso que está rolando, espaço, cadê ó, vinte, vinte aqui, tudo sem espaço, o restante é caractere, que o terminal consegue interpretar, como caractere, né, desculpe, é byte, que o terminal consegue interpretar, como caractere, é muito legal, né, essa parte é muito legal, entender então, que isso, esse conjunto de dados, é o que a gente chama de arquivo, tá, deixa eu ver, ver só essa informação, que eu achei interessante, essa informação é interessante, então, aqui ó, apt-info, e, vim, tá, apt-info, vim, depende, vim runtime, libital, 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 é, sugestes, vim script, tal, 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 não fala aqui, que vai instalar, talvez o vim runtime, o vim common, né, então, vou fazer diferente, ó, apt-info, rdependence, eu acho que é isso, é, xxd, dependência reversa do xxd, education, ó, vim common, tá, recomenda, vim condo, common, polynate, recomenda, né, o vim, é, forense, recomenda, é que eu faço a instalação, com as recomendações, aí o xxd vem, mas de fato, mas aqui tá, apenas como recomendação, quando é recomendação, eu tenho a impressão, de que, se eu remover o xxd, eu não vou remover, o, o vim, tá, se for uma dependência, aí sim, aí eu teria uma remoção, tá, beleza, podemos continuar, agora eu posso testar, né, porque outra coisa que eu posso fazer com arquivo, né, além de ler o conteúdo, é mover, eu posso apagar, eu posso listar, e eu posso ver também, que bendito de, conteúdo, esse arquivo deve ter, não adianta, eu querer fazer aqui o ls, olhar esse finalzinho, que o pessoal chama de extensão, mas por mera extensão de um hábito, de um modo de ser, de trabalhar com arquivos, de outros sistemas operacionais, notadamente, o DOS e o Windows, né, porque no DOS, existe sim, no Windows também, essa ideia de extensão, extensão pode ter algum significado, é, alguns arquivos no DOS, só são executáveis, se tiver lá a extensão, com, exe, ou, ou bat, por exemplo, a extensão determina, o tipo do arquivo de fato, agora, aqui no, no, no UNIX e no GNU, no Mac, por exemplo, não existe esse conceito, então, só olhar a extensão do arquivo, não me diz absolutamente nada, ok, eu posso escrever aqui um texto, e dar o nome de BIM no final, ou de PNG, ou de MP4, MP3, e vai continuar sendo um texto, vai continuar, aqui, abrindo, como um texto no meu terminal, não vai mudar nada, quando que essas coisas vão fazer diferença, no nosso sistema, estando em um UNIX e UNIX-like, quando a gente deixa para o sistema, decidir, que programa é utilizado, para abrir, ou fazer qualquer coisa, com o arquivo, então, se eu digitar, simplesmente, aqui, ó, loader.bin, o, o meu sistema, não vai saber, o que fazer com esse arquivo, se eu chegar aqui, ó, vou, vou pegar um caminho, aqui, ó, musica, né, o que que eu tenho em músicas, vamos pegar aqui, o system of a down, sold, e que que eu tenho do sold aqui, vou fazer com um L na frente, é, sei lá, bio, 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 bi, ponto, né, então, se eu chegar aqui, e digitar apenas o caminho, o nome desse arquivo, e der enter, extensão opus, né, eu não tenho nada, permissão negada, ele vai tentar executar, né, porque tudo que eu digito aqui, a primeira palavra que eu digito na linha do comando, sempre será interpretada pelo shell, como aquilo que eu quero executar, pode ser um comando interno, uma função, um programa, né, por isso que vai dar permissão negada para mim, né, não é porque é um opus, é porque esse arquivo não tem permissão de execução, só isso, tá, então, a extensão, a rigor, não significa nada para o sistema, mas, se eu quiser abrir, sem definir um programa, eu vou ter que usar algum outro recurso que vai decidir por mim, na interface gráfica, seria só dar um duplo clique nesse arquivo, né, no ícone desse arquivo, que é uma representação do arquivo, não é o arquivo, assim como o nome que apareceu aqui no terminal, é uma representação de algo desse arquivo, o seu nome, né, mas não é o arquivo, mas eu tenho aqui programas de linha de comando que eu posso usar, eu acho que eu tenho o Open aqui, ou XDG Open, né, e eu vou desligar aqui só rapidamente o áudio do desktop, para eu não ter strike lá no YouTube depois, né, mas dá para ver que está rodando aqui, né, está rodando, abriu com o MPV, é um player de mídia, né, MPV tocou aqui para mim, deixa eu abrir de novo o desktop, que de vez em quando eu uso, eu esqueço de abrir o canal de áudio, mas enfim, você vê que tocou, abriu com o MPV, tá, eu não precisei especificar, mas foi por causa da extensão? Necessariamente não. A maioria dos programas gráficos, o próprio VIM, vai tentar identificar o tipo do arquivo, ou o tipo do texto naquele arquivo, pela extensão sim, vai ser uma tentativa, mas isso é muito falho. Tem, tem como mudar tudo o padrão aqui, tá, tudo tem como mudar, o aspirante está perguntando, tem como mudar o programa que abre, que usa por padrão? Tem, tudo é configurável no seu sistema, tem várias formas de fazer isso, e depende do arquivo também, tá? Excelente player, inclusive, quem quiser, quem não quiser se expor, é claro que eu vou deixar de ganhar por isso, né, vocês não estarão contribuindo com a minha causa pessoal aqui, né, mas, você pode usar o MPV com o link da Twitch, com o link do YouTube, e você não precisa ficar dando seus dados para a Amazon, e nem para Google, né, é sossegado, é só pegar o link, e assistir pelo MPV, se você quiser, mas, pô, por aqui você, me ajuda, né, a, 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 pelo menos, dá uma força, para que a gente tenha alguma possibilidade de tirar aqui, algum sustento, disso aqui, algum sustento, mas, enfim, vamos voltar aqui, a questão da extensão é apenas um primeiro chute, o, 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 seja o Open que eu usei aqui, seja o seu navegador de arquivos no modo gráfico, e, ou outro, é outra interface qualquer, você precisa determinar, com certeza, qual é o tipo do arquivo, existe uma tabela, um arquivo, que é um arquivo de texto, com uma tabela enorme, se eu não me engano, é um XML, né, um arquivo em formato, texto em formato XML, porque é um formato de dados, isso é coisa para o Tell Me Why, né, que ele é o mago dos dados, então ele pode explicar melhor essas diferenças aí, mas, enfim, é, que a gente chama de, de configuração de MIME, né, o MIME, M-I-M-E, que define, é, para cada tipo de, de arquivo, de extensão, provavelmente, né, é, qual deve ser o tipo, daquele arquivo, e, portanto, qual o programa que deve ser usado para abrir, né, o, mas existe uma, uma checagem mais profunda, que a gente pode fazer também, pelo, abrir uma imagem, por favor, não, não, beleza, posso tentar sim, imagem é fácil, mas, vou só concluir esse raciocínio, a gente precisa, a gente tem ferramentas, para determinar o tipo do arquivo, com certeza, e aí, decidir, o que usar para abrir, então, por exemplo, eu vou usar o mesmo arquivo, né, que é o, a música do Sist of Obedown, né, que é do Sold, Solad, que é o File, o utilitário File, também não é do Bash, é um utilitário, é um programa da base do sistema, olha o que ele vai mostrar, ele vai dizer para mim, primeiro ele mostra o caminho do arquivo, né, aí, ó, OGG Data, é um tipo de arquivo OGG, Opus Audio, versão TAL, estéreo, dá até informações, né, sobre, algumas informações sobre o tipo de, o formato desse áudio, né, Input Sample Rate, olha que legal, então, eu tenho aqui algumas strings, né, nessa saída, por exemplo, OGG Data, Opus Audio, e outras que vão me ajudar, a, se eu fizer uma filtragem aqui, isso vai me ajudar a determinar, ah, eu achei isso, então eu vou abrir com o programa X, eu achei outra coisa, vou abrir com o programa Y, e assim vai, tá, se eu pegar aquele binário nosso, agora, File, Loader Bin, olha só, DOIS MBR Boot Sector, inclusive pelo conteúdo desse binário, que lá no começo tem toda uma definição, de que é de fato, um, 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 um conteúdo, um arquivo de setor de boot, MBR, Master Boot Record, tem informações ali, até do tipo de disco, que eu coloquei nesse arquivo, né, que eu, eu tenho informação que é um arquivo de setor de boot, DOIS MBR, tem o Code Offset 3C mais 2, tem detalhes aqui, ó, o tipo de, de, o tipo de formato que eu vou usar de disco, no caso, MS1 em 4.1, porque eu formo, esse disco tá, desculpa, esse arquivo, ele vai entrar num disco FAT12, né, com formatação FAT12, 224 entradas do diretório raiz, 2.880 setores, volumes, menor, igual, tal, 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 setores FAT, nove, é, duas tabelas de alocação de arquivos de nove bytes, de nove setores, 18 trilhas por setor, número de série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo eu escrevi, olha o rótulo desse disco, Learning OS, FAT12 bits, então é FAT12, todas essas informações foram extraídas aqui, né, do nosso arquivo, então a partir dessa saída do file, pegando aqui algum, filtrando algumas dessas strings, eu posso determinar o que fazer com o arquivo, com certeza, e é claro que eu não vou abrir esse cara com o arquivo, com o editor de textos, porque não é para editar textos, eu até, até tenho, existem editores para editar o conteúdo binário de um arquivo, são chamados ex-editors, editores hexadecimais, né, que você tem uma coisa bem parecida com o xxd, cadê o xxd? né, você tem uma, o que você vê é algo bem parecido com essa saída do xxd, só que você pode editar os bytes aqui, e ver em tempo real o que está sendo mudado aqui também, na coluna ascii, e salvar as suas alterações, tá, me pediu para abrir uma imagem, né, eu vou abrir uma imagem pequena, vamos abrir aqui, por exemplo, open, vou usar o open, para o pic, meu diretório de imagens, lost.jpg, tá, olha aqui, lost.jpg, abriu com, se eu não me engano, esse é o simplex, se eu não me engano, ah, não, 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 abriu com, ah, image magic, image magic, tá, foi o que usou, então, aqui eu tenho o file, quit, para terminar, mas nem é o meu, meu, visualizador de imagens padrão, meu visualizador de imagens padrão, é o sxiv, simplex, image viewer, tá, beleza, eu posso mudar esse tipo meme ali depois, nas minhas configurações, e aí isso vai fazer com que ele abra com o sxiv, mas vamos ver o file do arquivo jpg, aproveitando que a gente abriu a imagem aqui, ó, file jpg, tá ali, tá, e eu tenho outro aqui também, deixa eu ver, esse cara, ele vai me dar mais informações, ó, arquivo comum, quantidade de blocos, desses blocos aqui, na verdade é uma forma de agrupar bytes, né, enfim, tamanho, quando que foi criado e acessado, que é o stat, stat é outra ferramenta para a gente lidar com arquivos, tá, para a gente ver informações sobre arquivos, mas por aqui, pelo stat, você não tem uma dica do que é aquele conteúdo, então para você tomar a decisão do que usar para abrir, já não vai servir tanto, tá certo? Beleza até aqui gente, olha que papo legal que a gente está tendo sobre arquivos, esse papo é inédito, viu, eu acho que eu nunca falei sobre arquivos dessa forma, em nenhum desses vídeos que eu faço aí sobre Shell, há quatro anos, ó, vocês estão pegando aqui ao vivo, uma coisa que nunca rolou no canal, eu preciso corrigir esse problema, né, estou corrigindo agora, quem quiser aprender essas coisas, venha assistir a trilha Grunlino, galera, está dando para acompanhar? A gente está chegando aqui no quarto final do nosso papo, e a gente ainda não falou sobre editores de arquivos, né, mas eu quero saber de vocês, como é que está por aí? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, escondidinho, deixa eu mostrar aqui uma pergunta, é que não apareceu aqui na, para a gente no overlay ainda, né, porque estava fechado, mas o aspirante perguntou o seguinte, esses são os famigerados metadados? Não necessariamente, tá, no caso, você deve estar perguntando, eu imagino, aqui do, 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 do file loader bin, tá, isso não é metadado, é que esse arquivo em especial, ele foi criado para ser o MBR de um disquete, para ser gravado no MBR de um disquete, no setor de boot de um disquete, então, essas informações estão expostas no binário, tá, não são exatamente metadados, quando eu fiz aqui com o, o, o file do lost, veja que eu não tenho também todas as informações de metadados, é, essas informações a gente extrai com outros programas, se eu não me engano, é, é, ex e v, se eu não me engano, é, cif, alguma coisa assim, né, é, não, metadados são metadados, metadados são dados além dos dados que você tem à disposição normalmente, o que vai além daqueles dados que você vê, então, você vai ver copyright, você vai ver o nome do autor, data de criação, mas não essa data de criação que aparece no stat, tá certo, é, outras informações que você incluiu no arquivo que são além daquilo que o arquivo de fato é, por exemplo, metadados de um arquivo de música, então, além da música, você tem o álbum, o autor, o URL lá para baixar uma imagem de capa, entendeu, o copyright e outras informações, isso é metadado, tá, O que você está chamando de iNode, os dados que a gente encontra, por exemplo, na tabela de alocação de arquivos, o dado que a gente encontra na entrada do arquivo no diretório, isso aí é dado mesmo, isso é registro, isso faz parte do que é o arquivo, do que é a função do diretório. Isso, exatamente, o que tem além das informações necessárias para a mídia ser lida, ou para cumprir a sua função. Quando eu abro uma imagem, eu quero ver a imagem. Os metadados são informações extra, vão além daquilo que é de fato exibido, então são os metadados. Em HTML você tem metadado e aquilo não é renderizado no display, no canvas do navegador. Esses metadados são lidos por, sei lá, robôs, você vai no código fonte e vê esses metadados. Isso é metadado, tá? É possível ler arquivos ODF, DOCX e um terminal? Sim e não. Sim e não. Porque o ODF, na verdade, é um arquivo compactado, né? Você tem vários arquivos que você junta num arquivo só e você consegue extrair a parte ali que é legível. Mas existem vários caracteres de formatação e esses caracteres de formatação provavelmente vão atrapalhar a sua leitura. Então, sim e não. Mas existem programas para fazer esse tipo de conversão e você poder ler. Então, tem DOC2TEXT, são ferramentas diversas para isso. PDF também, PDF2TEXT, né? Eu acabei de criar um PDF aqui, eu queria depois conversar com a galera, não sei se eu ia conversar hoje, mas enfim. Mas eu posso aproveitar, está aqui um curso que eu quero lançar, estou planejando ainda lançar. Vamos dar uma olhada nele? Eu não lembro onde ele está, mas eu acho que eu tenho aqui PDF2TEXT, tá? Eu posso usar PDF2TEXT, é uma das possibilidades, tá? E fazer o nome do arquivo. Eu não lembro das opções do PDF2TEXT, mas eu acho que se eu puser traço ele vai jogar na saída padrão. Senão ele vai criar um arquivo de texto. Então, ele está aqui, ó. Cursos, Shell Descomplicado, Shell Descomplicado PDF. Isso aqui é uma proposta de um curso, tá? Eu estou dando spoiler, eu não sou muito, eu não tenho uma mentalidade muito de comerciante, não. Então, normalmente um marqueteiro faria segredo disso. Para mim não tem problema. Dê no que der, é o que vai rolar. E eu vou fazer um pipe disso, vou fazer um traço aqui, que eu acho que é para mandar para a saída padrão. Pipeless. Vamos ver se vai dar certo? Então, aqui, ó. Estou lendo o conteúdo do PDF. Eu faço a conversão para texto e faço. Então, realmente é feito com... Deixa eu só colocar o less menos R, para ter aqueles caracteres de controle do PDF, né? E eles ficam aparecendo. Agora já não está mais aparecendo. Então, eu posso ler o conteúdo de um PDF no terminal. Aliás, vocês sabem que eu sou fã de... Como diversão, como aprendizado e para uso de criar as próprias ferramentas. Eu tenho aqui um file navigator, acho que esse é o nome, né? E está vendo aqui, né? Deixa eu ir lá para o diretório... Diretório pai. Mais um diretório pai. E aqui eu vou para o diretório cursos. Você está vendo ali do lado? Aqui, ó. Shell descomplicado. E eu tenho aqui, ó. O PDF lido também ali. Por quê? Eu estou usando o programa file, o utilitário file, para determinar que tipo de arquivo que é. E determinado o tipo de arquivo, eu já peço para abrir aqui no terminal. Inclusive, vou tomar cuidado para não mostrar nada que eu não queira mostrar. Eu vou aqui para o diretório PIC, que é onde eu deixo minhas imagens, né? E vamos torcer para não ter nenhuma imagem comprometedora. Porque isso aqui é meu arquivo pessoal. Aqui, ó. Do Loge, captura do GDB, aplicação... Aqui, ó. Em SVG, arquivo SVG, inclusive, ó. Wallpaper do GNU. I love Bash aqui, SVG, SVG. Eu estou usando o Cacavill e fico uma caca, né? Aqui no terminal do XFCS. Se eu estivesse usando o kit, ia ficar lindinho, redondinho. Olha o Monkey de Luffy aqui, ó. Que legal, né? Notepad, One Piece aqui, outro Monkey de Luffy. O Monkey de Luffy, sou fanzaço. Aqui, ó. Thumb, Bash na Terra do Nunca. Outra Thumb, Live Test. Até imagem eu vejo no terminal. Está vendo? Já pensou? Não, vou... Está aqui... Está aqui... Eu vou permitir. Ficou barrada a mensagem, viu, aspirante? Ai, 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 ai. Depois que eu aprendi a usar TAB para listar as possibilidades no terminal, a minha vida mudou de água para o vinho. Mas, ó, esse... Opa! Estava usando o setinha no lugar errado, está vendo? Mas esse programa aqui foi o que fiz. Foi um script in shell. Tá? Essa parte da interface, não. É o Fuzzy Finder, que um dia a gente vai tirar aqui para fazer coisas com o Fuzzy Finder. Começar a fazer coisas com o Fuzzy Finder. Mas... É um script in shell. Putz, muito fácil de fazer. Enfim, é uma boa... Mas viu como é que a gente consegue ver de várias formas o conteúdo de arquivos? Isso tudo que a gente está falando sobre arquivo, porque a gente estava falando sobre apelidos e funções. E para fazer o uso de apelidos e funções, a gente precisa alterar o conteúdo desses arquivos de configuração. E eu vou... Eu vou pular ainda a parte de edição, porque a gente viu como é que a gente lê um arquivo. A gente viu como é que a gente determina até o tipo do arquivo. Já sabe listar arquivos. Já sabe... Enfim, abrir o... Mostrar no terminal o conteúdo do arquivo. A gente já sabe. Mas como é que eu faço, por exemplo, para criar um novo arquivo? Várias formas. Eu posso usar um editor para isso. Eu posso usar as ferramentas da base do sistema para isso. Eu posso usar o shell puro para isso. Depende do que eu quero fazer, do meu humor no dia. Enfim, eu posso criar um arquivo simplesmente escrevendo nele. Por exemplo, eu vou escrever aqui no meu arquivo, com o comando eco, com o comando interno do shell eco, eu vou usar para escrever a frase aqui. Não se esqueça de pingar aquele cafezinho maroto no pix. Não se esqueça de pingar aquele cafezinho maroto no pix. Esse texto eu quero mandar para um arquivo. Então, vamos criar esse arquivo, que não existe no momento, através de um recurso interno do shell que a gente chama de redirecionamento. Como assim redirecionamento? Se eu teclar enter agora, onde que o eco vai escrever essa mensagem? Olha lá. Vamos ver se vocês estão afiados. Onde que o eco vai escrever esta mensagem? Testando se vocês estão prestando atenção na live. É igual usar o iMac. Usar janela ou sem janela depende do dia. Usar pelo terminal ou pela interface gráfica também depende do dia. Adoro o iMac. Estou louco para ter um tempo aqui para brincar com o iMac com vocês. É outra plataforma. Por isso que eu não brinco tanto com o iMac aqui. Até mostrei como é que configura. Parei de usar por causa desses nossos papos. Mas eu estou esperando aí. Onde é que o eco vai escrever essa frase? Não me enrolem. Não me façam mudar de assunto. Vamos lá. Vamos lá. O tempo está acabando. Onde que o eco vai escrever esse argumento que ele recebeu? Saída padrão. Ótimo. Os dois acertaram. Escreveram ao mesmo tempo. Saída padrão. E saída padrão é o quê? Pense na explicação mais simples que vocês vão acertar. O que é a saída padrão? A explicação mais curta é a explicação correta. Não é printar no terminal não. É saída padrão. Que por acaso está associada ao terminal. Está ligada ao terminal. Não. Não é TTY. Porque a gente acabou de falar. TTY é a mídia aqui. Mas onde que de fato a coisa está sendo escrita é na saída padrão. E saída padrão é o quê? Não é está ligada a quem? Essa seria até a próxima pergunta. O que é a saída padrão? No fim das contas. Eu já falei isso aqui hoje, hein? É a resposta mais curta e a mais óbvia porque é o assunto de hoje. Não importa. Qual é o assunto de hoje? O que a gente só falou sobre uma coisa até agora. O que é essa coisa? O que é bom, aliás, da trilha é isso. A gente planeja falar de um monte de coisa e acaba falando de uma coisa só por duas horas. É um arquivo, Luke. Mandou bem. É isso. É um arquivo. A saída padrão, a entrada padrão, a saída padrão de erros. Tudo no sistema Unix. Tudo no GNU que é um Unix-like. Tudo para o Linux que é o kernel do sistema GNU. É arquivo. Tudo é, em suma, tudo é, como é que o pessoal fala, ao fim, ao cabo, é um arquivo. Tudo é arquivo. O kernel abstrai até o hardware na forma de arquivo. Então, entrada padrão, saída padrão, saída padrão de erros são arquivos. A quem esses arquivos, que tipo de arquivo é, a quem esses arquivos estão associados, é outra história, mas é um arquivo. Eu estou escrevendo em um arquivo por padrão, por isso que são chamados de fluxos de dado padrão. Eu sou por padrão escrevendo na saída. De novo, padrão. É o arquivo na saída padrão. O que vai para a saída padrão é temporário? Veja o que eu falei agora há pouco, o arquiduque, que você vai entender. Eu chamei esses arquivos de entrada padrão, saída padrão e tal, de fluxos de dados padrão. O que vai para a entrada padrão, saída padrão, flui através desses arquivos. Porque eu tenho sete tipos de arquivos. E a saída padrão, a entrada padrão, são arquivos do tipo, deixa eu só coçar a orelha, são arquivos do tipo, é, do tipo dispositivo. Arquivos do tipo dispositivo controlam fluxos de dados. Eles não armazenam dados. Eles podem armazenar temporariamente dados como buffers, buffers em português, buffers em inglês. Então, eles podem acumular dados para liberar em seguida. É a mesma coisa o pipe. O pipe é um arquivo, um tipo de arquivo que tem sempre tamanho zero. Porque o que entra por ele tem que imediatamente ser lido por outro processo, outro programa, vamos chamar assim. Então, o pipe, ele tem que ter dois programas ligados a ele, né? Um escrevendo e outro lendo. Porque o tamanho dele tem que ser sempre zero. Então, os dados fluem por um pipe. Socket, mesma coisa. Não, não é nem cachê. Não é cachê. Não é temporário. Cachê é cachê. Cachê é seguro ali pelo tempo que quiser e tal. E esses arquivos não. Aliás, o termo é buffer, que não é um cachê. Tá? Um buffer é um acumulador. Chegou uma quantidade, libera. Chegou uma quantidade, libera. Chegou uma quantidade, libera. Tá? É diferente de um cachê, que está ali para acesso aleatório. Tá? Aliás, essa é uma das diferenças entre... Isso é avançado para o nosso papo aqui, tá? Não é papo de iniciante. Mas está valendo porque o iniciante aqui é um iniciante diferenciado. É um iniciante que vai ouvir falar as bobagens aqui e vai confirmar lá, vai buscar, vai pesquisar para saber se eu não falei besteira mesmo, não, né? É isso que eu espero que vocês façam, viu? Não me deixem mentir sozinho. Enfim. O tipo de... Uma das diferenças entre Unix de verdade e a implementação desses arquivos de dispositivo no Linux é que existem dois tipos de arquivos de dispositivo. O dispositivo caractere, onde o controle é feito a partir de leituras de caracteres inteiros, né? E o dispositivo buffer, né? Bloco, desculpa, é bloco. Que aí é um buffer, de fato, mas é um bloco, um tamanho de dados lá. Enfim, eu mesmo não parei para estudar a fundo. Mas tem esses dois. No caso do Linux, a implementação de arquivos de dispositivo, se eu não me engano, vocês podem tentar confirmar isso, é um tipo só. É um tipo só. O dispositivo buffer e o dispositivo caractere são o mesmo tipo de arquivo, só que eles são utilizados de formas diferentes para dar o efeito de um arquivo dispositivo caractere ou dar o efeito de um arquivo dispositivo bloco, tá? Eles só são trabalhados para dar efeito diferente, mas são exatamente o mesmo tipo de arquivo. Agora, como isso é feito no baixo nível lá, eu não faço ideia. Não estudei isso ainda. Só interessa que são os tipos. Porque, inclusive, existem comandos do Shell para determinar se um arquivo é do tipo um dispositivo caractere ou é um arquivo dispositivo bloco. Tem até comando interno do Shell para determinar isso. Olha quanta coisa legal sobre arquivo a gente está falando aqui hoje, né? Coisa que a gente precisa saber e pesquisar. Eu quero sair daqui para pesquisar, não é ficar satisfeito com o que eu falei, não. Vai se aprofundar, tá? Nem tudo que eu falei aqui, inclusive, está no material que eu já publiquei. Então, vale pesquisa, vale chegar lá no comentário do vídeo no YouTube e deixar uma observação a mais. Vale chegar aqui nos recursos da trilha, né? Aqui, ó, dúvidas e discussões e lascar nas isfes do nosso repositório, né? As suas descobertas. A gente espera que a trilha funcione dessa forma. Tá legal? Então, vamos continuar o papo porque eu parei. Essa volta toda foi isso que eu adoro, essa árvore de conexões aqui. Connection tree. Você começa um assunto, o assunto puxa outro e olha que legal que vai, né? Isso aí flui. Enfim, eu estava dizendo que Eco está escrevendo em um arquivo, que a gente chama de arquivo dispositivo, é a saída padrão. Então, esse é o destino normal, né? Padrão de um fluxo de dados produzido pelo Eco. O fluxo de dados é essa cadeia de caracteres aqui, né? Mas, se eu não quiser que venha para a saída padrão, eu quero desviar esse fluxo para outro arquivo, outro tipo de arquivo, inclusive. Para um arquivo do tipo texto, por exemplo, né? Primeiro que eu não preciso especificar o tipo, porque o sistema em si, eu já falei que ele não diferencia, tanto que o CART despejou aqui o conteúdo binário sem qualquer critério. Não é verdade? Então, se eu quiser desviar esse fluxo de dados, o que eu faço é aquilo que a gente chama de redirecionamento. É um mecanismo do shell que vai mudar o cabeamento virtual das coisas, né? Desligar ali, vai desviar aquela conexão feita entre a saída padrão e o terminal e vai fazer uma ligação com um arquivo que eu especificar. Esse arquivo pode ou não pode existir previamente. Tudo é um grande depende, mas tudo isso é possível. Eu posso escrever um arquivo que não existe e, pelo próprio ato de redirecionar, criar esse arquivo para receber esses dados. E o criar esse arquivo para receber esses dados, significa simplesmente atribuir um nome que vai identificar esse conjunto de dados naquela localização, num diretório que eu quiser. No caso, se eu não especificar um caminho, vai ser feito no próprio diretório que eu estou trabalhando, né? Que é esse aqui, ó. TMP barra trilha. É onde eu estou trabalhando, né? Então, só falta saber como é que eu redireciono. Beleza, tem duas formas de redirecionar. Eu tenho como redirecionar para sobrescrever o conteúdo de um arquivo, ou seja, eu trunco. Truncar é apagar tudo que está lá dentro, zerar. É trunco o conteúdo de um arquivo já existente e escrevo algo novo. Ou posso escrever num arquivo existente, incluindo novas linhas ao final desse arquivo. Então, é o apende. Então, eu posso truncar ou posso anexar novas linhas ao arquivo. Tudo vai depender do operador de redirecionamento que eu vou utilizar. Operadores do shell são aqueles, são símbolos que alteram ou acionam, na verdade, que acionam o mecanismo do shell. Operador de redirecionamento são aqueles símbolos que eu escrevo que vão acionar o mecanismo do redirecionamento, especificamente para fazer uma escrita de dados. Então, um deles seria esse sinalzinho de maior. Esse é o redirecionamento de escrita que vai truncar o arquivo se ele existir, e se não existir, simplesmente vai criar esse arquivo novo. Vamos chamar isso aqui de lembrete. Ele não sobrescreve, ele trunca. Porque sobrescrever o aspirante tem uma noção que é a seguinte. Digamos que o meu arquivo originalmente tenha 10 caracteres. Se eu sobrescrever com 5 caracteres, os 5 que estavam lá vão continuar existindo. Isso é sobrescrever. Agora, truncar é... Não importa o tamanho do conteúdo desse arquivo. Ele será completamente zerado antes de eu começar a escrever novos caracteres nele. Então, é truncar mesmo. Não é sobrescrever. Sobrescrever tem um conceito diferente. Beleza? Então, enfim, não existe esse arquivo lembrete, e essa é uma situação que a gente usa. Então, lembrete.txt vai ser um novo arquivo que eu vou criar para poder mandar para ele o conteúdo... Desculpe, esta cadeia de caracteres que originalmente viria para o terminal, como veio aqui, mas estou redirecionando para ele. Isso é um redirecionamento de escrita. Beleza? Não acontece nada. Por que eu não estou vendo nada? O que eu acabei de fazer? Eu não redirecionei o que viria para o terminal, através da saída padrão, para um outro arquivo que não é a saída padrão, é o lembrete.txt. Então, se o que eu falei foi verdade, eu devo ter duas consequências. Eu tenho que ter aqui um arquivo chamado lembrete.txt e este arquivo, lembrete.txt, deve conter essa cadeia de caracteres que eu escrevi originalmente na saída padrão. Entendeu? Então, eu estou mudando o destino, a ligação da saída padrão para este arquivo. Certo? Vamos confirmar. Como é que eu confirmo isso? L e S eu vejo quais são os arquivos aqui desse diretório. E olha que eu tenho agora, de fato, um arquivo lembrete.txt. E a segunda consequência, será que aconteceu? Será que rolou? Vamos ver. Eu vou visualizar o conteúdo desse arquivo e eu vou usar um simples cat, porque ele é pequeno o suficiente para valer a pena usar o cat. Então, cat, lembrete.txt. E ali está o conteúdo desse arquivo. Eu poderia ver com o xxd? Vamos fazer o xxd também, né? Lembrete.txt. Olha ali, ó. Todos os bytes. Rapaz, mas hoje está uma infestação de inseto aqui em casa, besouro de tudo quanto é tipo. E subindo pelas minhas pernas, eu chego aqui pela janela que fica aberta, tem um bosque aqui do meu lado, sabe? Tem uma... Aqui mesmo tem uma... Enfim. Deixa eu só colocar esse para fora, porque esse é meio fedido, é meio um percevejo fedido. Deixa eu pegar aqui rapidinho, com algum papel e tal, para mandar ele para fora, senão eu vou acabar pisando nele. Eu não gosto disso. É rapidinho, tá? Só deixa eu salvar a natureza aqui. Aliás, ele é bem interessante, bonito mesmo. É um percevejão grandão. Pronto, foi embora. Não gosto, não gosto de... desconsiderar essa nossa fauna insetif... Como é que é? Essa... É, fauna de insetos. Enfim. É, seguindo aqui. É... Estava falando... Ah, sim, aqui está o... O conteúdo binário do nosso... Do nosso arquivo, né? Que está mostrando em hexa. Mas, enfim, é binário. É... Eu posso fazer um file. Vamos ver o que rolou. Que tipo de arquivo foi esse que foi criado? File lembrete.txt, ó. Olha aqui, ó. Unicode, txt, utf-8, tex. Repara que eu estou usando até os caracteres aqui, ó. O não, ó. O não, aqui, ó. Não. Ó, carácter multibyte. Essa codificação tem a ver com a configuração do meu sistema, né? Se eu estivesse usando outra codificação aqui, seria nessa outra codificação, mas foi a que eu usei, né? Então, está aqui. Escrevi no arquivo. Beleza. Eu falei que tem duas formas de você escrever por redirecionamento no arquivo, né? Então, você pode fazer... Cadê? Aqui? Cadê o eco? Ah, aqui está. Se eu fizer agora, de novo, isso com esse tipo de redirecionamento, redirecionamento de escrita, apenas um sinal de maior, né? Se eu colocar outra coisa aqui, por exemplo, em vez de não se esqueça de pingar, eu acho até que eu escrevi errado ali, o pingar, eu acho que estava pigar. Vou botar aqui, ó. Também temos um apoia-se, ó. Também temos um apoia-se, tá? Ali, ó, ali na tecle, exclamação, apoio, para ver as formas de apoio. Então, qual é a característica? Qual é a característica desse redirecionamento? A característica que eu falei é que ele trunca o conteúdo do arquivo. Se o arquivo existir, ele vai truncar antes de escrever. Então, mesmo que eu não escreva nada, antes de eu escrever qualquer coisa aqui, o conteúdo será removido, tá? Obrigado, aspirante. O aspirante mandou bala lá na exclamação, né? No comando, valeu. Olha só. Então, o que que se espera? Que o novo, que o conteúdo antigo não exista mais e o conteúdo novo esteja por lá, né? Beleza. Vamos ver agora com o cat ou com o xxd, tanto faz. Ó, também temos um apoia-se. Esse é um novo conteúdo do arquivo, né? O antigo não existe mais. Repare que eu escrevi aqui vários espaços, vários espaços também vieram para cá, né? Eu poderia, inclusive, fazer as coisas assim, mais organizadas, aqui mesmo, nessa linha do eco, por que não? Colocar um cifrão aqui na frente, usando aspas simples, eu tenho aquela chamada de expansão de caracteres ANSI-C. Caracteres ANSI-C, então eu poderia colocar aqui códigos de cores, eu poderia colocar quebra de linha, que é exatamente o que me interessa. Eu quero colocar uma quebra de linha aqui, né? Então, eu vou usar a notação ANSI-C da quebra de linha, que é a barra invertida N, né? Isso aqui é nova linha, o carácter nova linha, o carácter 10 da tabela ASCII, e que na notação ANSI-C é barra invertida N, tá? Usando essa expansão aqui, logo na primeira etapa de processamento da minha linha do comando, eu vou ter uma citação de aspas simples, ou seja, vai resultar nisso aqui, né? Logo na primeira etapa, mas esse carácter aqui, barra invertida N, vai ser trocado pelo carácter, acho que I, hexadecimal seria 0A. A gente veria isso no XXD. Então, ó, vou escrever de novo, ó, sobrescrevendo o conteúdo, ó. Beleza. Vou fazer um cat, olha lá, tá em duas linhas agora, que legal, né? Dá pra escrever texto completo aqui, então, só com redirecionamento. Dá, e dá mesmo. Dá pra você escrever até coisas mais longas que isso, né? Mas, vamos ver a outra forma de redirecionamento, antes de brincar com isso? Porque aqui eu tô usando o redirecionamento de escrita. Tem o redirecionamento que eu falei que acrescenta os novos textos ao final do arquivo, se o arquivo existir. Também vai criar um arquivo novo se ele não existir, tá? Igualzinho a esse outro. Mas, a diferença aqui é que, em vez de truncar, ele vai acrescentar, tá? Acrescentar linhas. Então, cadê aquela primeira? Ó, cadê o primeiro que a gente fez? Ó, não se esqueça de pingar aquele cafezinho maroto no Pix, né? Então, aqui agora, em vez de usar o redirecionamento de escritas, eu vou colocar dois sinais de maior e fazer o apende, tá? Então, isso é o redirecionamento de apende, redirecionamento de, como é que fala? De, é de apêndice também, você pode falar de apêndice, mas é, eu também uso outra expressão que agora me foge. É, é, redirecionamento de, ah, vai de apende mesmo que, e vamos simplificar a vida, né? Então, beleza, vamos dar aqui um enter, e qual será a consequência? O arquivo já existe, então o problema é saber, truncou ou não truncou? Acrescentou nova linha ou não acrescentou? Vamos com o cat, e tá lá, a terceira linha foi acrescentada aqui, ó. Não se esqueça de pingar, aí tava correto. Aquele cafezinho maroto no Pix, tá? Não se esqueça. Beleza? Mais uma forma. E se eu quiser criar um arquivo vazio? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu quero criar um arquivo que não existe, portanto é criação, senão não seria criar, né? Seria apagar ou alguma coisa assim. Eu quero criar um arquivo vazio. O nome dele vai ser vazio.txt. Como que eu crio um arquivo vazio? Bom, se eu mandei esse monte de caracteres que escreveu, eu posso mandar imprimir caracter nenhum no arquivo vazio. Posso até, né, usar aqui o redirecionamento normal de escrita, né, sem apende, porque vazio eu sei que não existe no meu diretório. Então, eu tenho essa certeza, beleza. Se eu não tiver certeza, se eu quiser ir na segurança, eu posso usar o redirecionamento de apende, porque como é um apende, o conteúdo original não é truncado antes de começar a escrita, seja lá do que for, não é verdade? Então, se eu fizer isso, se eu fizer um ls, veja lá, eu tenho um arquivo vazio, né, fazendo um cat de vazio. Eu vou ver que está vazio.txt, eu estou vendo que está vazio. Está vazio mesmo? Sim ou não? Vamos lá, o que vocês acham? Está vazio mesmo? Cate ali. Está vazio ou não está? E agora? Está vazio ou não está, pessoal? Para a gente terminar aqui o papo de hoje. Está chegando a hora, já passamos até. Hoje eu vou ter que assistir a transmissão. Não, o que tem lá o aspirante? Falou não, mas tem que dizer o quê? O que tem lá? Eu vou ter que assistir a transmissão toda para poder escrever a anotação da semana 8. Exato, Luque. O echo enviou uma quebra de linha no final. O echo sempre vai incluir, a menos que você mande ele não incluir, né? Se eu fizer aqui, ó... Agora... Agora o meu arquivo vai estar zerado? O vazio vai ficar vazio se eu fizer assim? Sim ou não? O traço N faz com que o echo não mande uma quebra de linha. Mas o arquivo vai estar zerado? Sim ou não? Vamos raciocinar aí rapidinho. Não, não vai estar. Por quê? Eu não vou alterar o que já tem lá e lá tem uma quebra de linha. Quer ver que tem uma quebra de linha? Eu vou mostrar, ó. XXD, tá vendo? Quem que dizia que o XXD não dava para usar em arquivo de texto, ó? Olha aqui o que tem no meu arquivo. 0A. O byte 0A é o byte 10, né? É o caractere de quebra de linha. Então, se eu fizer aqui desse jeito... Cadê? Menos E. Usando este operador de append. Fazer o XXD para ser mais rápido. Agora eu tenho até dois. Aliás, eu fiz menos E. Desculpe. Vamos fazer agora de novo com o menos N. Que é para não colocar quebra de linha. E agora o XXD... Bom, pelo menos continuou com o que tinha lá, né? Mas não é isso que eu quero. Então, para eu apagar esse conteúdo aqui com o eco, do jeito que eu estou fazendo, tem que ser menos N, tem que ser aqui uma string vazia ou simplesmente nada, né? E tem que ser o operador de escrita. Não pode ser o de append, né? Beleza. E agora? Agora o arquivo está vazio. Certeza que está vazio. Mas tem um jeito mais legal ainda de fazer isso. Eu não preciso nem de eco. Porque no bash, pelo menos, você nem precisa ter uma saída antes do redirecionamento para acontecer o redirecionamento de escrita. Eu vou escrever aqui qualquer... Vou botar aqui vazio 2, tá? Se eu fizer assim, vazio 2 não existe. Ok? Se eu fizer simplesmente assim, ó. Redirecionamento de escrita, um arquivo que não existe. E der Enter. LS. Olha lá. O vazio 2 está aqui, ó. Tá? Se eu fizer o XXD do vazio 2... Olha lá. Vazio mesmo. E o 3? Eu vou fazer o vazio 3 também. Porque, por segurança... Não. Eu acho que eu tenho o vazio 2 aqui. Que tem lá uma coisa mais ou menos importante. E pode me dar problema se eu fizer por distração, né? Se eu escrever nele... Se eu usar esse redirecionamento nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o redirecionamento de append. Porque se tiver alguma coisa... Eu vou apendar nada. Eu vou anexar nada. Então, o arquivo vai ficar inalterado. Entendeu? Então, ó. Redirecionamento de append. É a forma segura, rápida, prática... Vamos dizer assim. É o jeito do bash... Para escrever em arquivo. Então, para criar novos arquivos vazios. E aí, ó. Vazio 3. LS. Está lá o vazio 3. Fazendo o XXD aqui do vazio 3. Para ver com certeza se está vazio ou não. Mas é aço. Não tem nada lá. Nenhum byte. E o comando touch. Que não é comando. É utilitário. Comando é quando a gente usa um touch. O uso do touch, do grep, do sedia. Que vai ser em um comando. Esses caras são utilitários. E você prefere usar um comando por quê? Para que você vai fazer acesso a disco. Executar. Carregar um programa na memória. E... Para ter um efeito. Que pode, inclusive, alterar informações sobre os arquivos. Ahá. Todo mundo aqui deve ter... Ah, porque o touch é idempotente. Que ele não altera a situação se o arquivo existir. Mentira. Ele altera. Ele altera o timestamp do arquivo. Pelo menos na sua forma padrão. De uso. Touch um arquivo. Se o arquivo existir. A data de modificação do arquivo será alterada. Com o redirecionamento não é. Eu provo para vocês aqui. Já faz uns bons dois minutos. Vou fazer o ls-l. Que eu criei. Que eu zerei aqui. O arquivo 3. Está vendo? Já faz o vazio 1. Aliás. E ele está zerado mesmo. Vamos ver se ele está zerado. Vazio. Zeradaço. Correto? Foi modificado às 16h03. Vamos fazer um touch dele? Ele existe. Não é verdade? Touch vazio.txt Ok? Presta atenção. Aqui. Foi modificado o conteúdo dele? Vamos ver o xxd. Não. Tudo bem. Está seguro. O que tivesse ali. Continuaria existindo. Mas vamos ver o ls-l. Ó. 16h06. Alterou a data e hora de acesso do meu arquivo. Especificamente a hora. Porque não deu tempo de mudar a data. 30 de março. Continua sendo 30 de março. Mas altera o timestamp. Toda essa informação é alterada. Porque eu usei o touch. Por quê? O touch não é para criar arquivos. O touch é um utilitário para alterar o timestamp. de arquivos. Dá um toque para dizer. Foi acessado. De novo. Então tem uma outra hora e data registrada ali. Né? Nos dados do arquivo. Porém. Como consequência do seu uso. Se o arquivo não existir. Ele será criado. Mas é uma consequência. Uma derivação. Inclusive. Se não me engano. Vou fazer aqui o man touch. É. No create. Tá vendo aqui ó. Ele tem a opção de não criar o arquivo. E. A. Altera o horário de acesso. F é ignorado. T. Stamp. Time. Apenas. M. Apenas. O horário da modificação. Mas não tem nenhuma opção. Que eu vejo aqui. Para ele não mudar. O timestamp. Porque. Touch. Serve para quê? Altera os horários do arquivo. E se tivesse. Eu falo. Que estupidez. Para que eu vou criar um programa. Que altera. Para alterar horários do arquivo. E. Eu vou ter uma opção. Para não alterar. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não. Não altera. Vamos fazer. Ó. Não altera. É. Aliás. Eu estava mais do que provado. Porque. A gente andou mexendo no vazio. Muitas vezes. Antes de fazer o vazio 2. E o vazio 3. Mas ó. Tá lá ó. LS menos L. Eu estou. Segurando aqui. A tentação de fazer apenas L. Que é o meu apelido. Né. Para isso. Então ó. Vazio. Correto? 16 e 6. 16 e 6. Tá. Depois que eu fiz um touch. Vamos fazer aqui a. O. 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 Vamos fazer o redirecionamento de apende. Que é o mais seguro. Né. Então a gente vai acostumando. E. Vamos fazer o LS. Então. De novo. Aqui ó. Não mudou absolutamente nada. É para isso que ele serve. É isso mesmo aspirantes. É para isso que o programa serve. Se tivesse uma opção para não mudar. A data. Eu falei. Para que que eu vou criar um programa para mudar data. Que tem a opção de não mudar data. Não é mais fácil criar um programa para criar arquivos. E outro programa para criar datas. Porque o touch tem sim. Uma. Uma. Uma razão de uso. O motivo para usar. Para criar arquivos. É o fato de não ter nenhum outro utilitário para criar. Específico para criar arquivos. E o fato de eu poder. Informar como argumento do touch. Vários nomes de arquivos. Eu posso criar vários arquivos ao mesmo tempo. Com o redirecionamento eu não posso. Com o redirecionamento eu só posso criar um arquivo por vez. Então eu terei que fazer um loop. Repetições. Para cada arquivo que eu quisesse criar. Isso aí. Já teria ali um overhead de CPU. Teria mais ciclos de processamento. Da minha tarefa. Do meu script. Com o touch eu posso passar. Quantos nomes de arquivo eu quiser. Posso passar milhares. Ah, mas milhares nem cabem em uma linha de comando. Vai dar erro de excesso de argumentos. Tudo bem. Faz com o xargs. Que vai distribuir ali. Dentro dos limites do sistema. Quantos argumentos você pode passar para o comando. Então ele mesmo vai executar quantas vezes. Apenas quantas vezes forem necessárias. Para que todos os argumentos sejam processados em uma única execução. Então aí faz sentido você usar o touch. Quando você tem que passar um monte de nome de arquivo de uma vez. Faz sentido. Não é para isso que o touch funciona. Vai alterar sua timestamp como consequência. Ele não é idempotente. Como andaram dizendo aos 3, 4 anos atrás. Virou modinha falar nessas coisas de idempotência. Tá? Não é. Ele muda a timestamp. Ele serve para isso. E está aí. Beleza? Então já vimos duas formas de criar arquivos. Três, na verdade. Se você considerar cada redirecionamento diferente. Você pode criar com conteúdo, sem conteúdo. Mas ainda não é prático fazer isso. Mesmo com touch. Você cria lá o arquivo e depois escreve. Aí outra razão para usar redirecionamento. Quando você quer escrever imediatamente algo no arquivo. Você já cria e ele escreve ao mesmo tempo. Foi o que eu fiz aqui com o lembrete. Então vamos fazer aqui o lembrete de novo. Só que vamos escrever no vazio agora. O último lembrete. Aqui, vamos fazer. Vamos fazer escrita. E vamos fazer no vazio o txt. Porque às vezes você pedir o cafezinho. É você gritar no vazio. Então vou botar aqui no vazio. Txt. Beleza? Eu estou ao mesmo tempo criando o arquivo com um novo conteúdo. Ou ainda. Vamos fazer isso. Mas vamos fazer outro aqui. Outro caso útil. Para isso, vou fazer aqui o seguinte. Vou usar até a expansão de caracteres ANSI C. Porque olha só o que útil. Eu vou criar um novo script. Hashtbang barra bin, barra bash, barra n, barra n e script. Ou vou botar aqui. Teste.sh. Vai ser isso. Eu vou criar um arquivo para começar a escrever um novo script. E já vou fazer isso escrevendo uma hashbang e quebrando a linha duas vezes para ter lá um ponto para iniciar o meu código. Olha que beleza. Fiz com um redirecionamento e ao mesmo tempo escrevendo. A situação de você criar um arquivo vazio e parar por aí é uma situação muito rara e particular. Não. Eu preciso criar um arquivo só porque lá na frente eu vou usar. Porque na maior parte das vezes quando você cria o arquivo, você já quer criar o arquivo, principalmente em script, já quer criar o arquivo com alguma coisa lá dentro. É um log, é uma saída de erro, é isso. Estou criando um arquivo novo, então já vai um template para o arquivo. Criar um arquivo vazio por criar um arquivo vazio e ter o trabalho depois de editar, isso é muito raro. Eu só vejo isso em demonstrações. Professores de shell que precisam de 300 arquivos para fazer demonstração aqui no terminal, usam touch com um monte de nome de arquivo. Normalmente já expande ali um monte de argumentos, um monte de palavras, expansão de chaves normalmente. E aí vai ter um monte de nome de arquivo de exemplo no diretório. Mas isso é uma situação muito particular. Entendeu? O dev Augusto está dizendo que está há dois anos no Linux. Linux é porque você está no Linux, porque é GNU. Linux você não usa, está certo? Linux é só o kernel, Linux não tem comandos. Enfim, até hoje não aprendi a usar seu URL para transferência de arquivo. Pode explicar? Quando eu tento pegar o arquivo do GitHub, então faça com o wget ou com o git clone. Melhor forma de pegar do kit, mas wget. Wget é o utilitário padrão. Utilitário seu URL, ele também tem o uso... É usar um canhão para matar uma mosca. Wget é o suficiente para o que você quer. Wget, URL, se quiser botar um nome, coloca. Se não quiser, vai mandar para a saída padrão. Você manda, bota um tracinho ali. O traço. Simplão de tudo e resolve o seu problema. Se é para baixar arquivo. Agora, tem outros usos. Seu URL é quase que um navegador de linha de comando. Você bota protocolo, você faz query de JavaScript, inclusive, ali. Vai processar, vai mandar a saída. É bastante coisa. Wget é o padrão. Seu URL não é. Está certo? É um utilitário genial, mas desnecessário, na maior parte das vezes. Eu uso direto o Wget. Mas vamos seguir aqui. Então, vamos criar isso. Eu já criei o script. A partir de agora, eu quero alterar. Vamos encerrar aqui o papo com a alteração do arquivo. O que eu preciso para alterar? Aí, entra a necessidade de ter um editor de texto. Dois são padrão aqui no GNU. É o NANO e o VI. O VIN é opcional. Mas a maioria do sistema já coloca um VIN. Nem que seja um VIN mínimo que é configurado para funcionar como VI. No caso do BSD, você vai encontrar o NVI, se eu não me engano, por padrão. Mesmo que ele venha renomeado como VI. Também tem essa possibilidade. Enfim, o fato é que o VI é o padrão. E, beleza, eu quero editar esse script. Então, beleza. Vamos lá, ó. VI e o nome do arquivo. Teste. É um editor, né, para o terminal. Está vendo? Aqui já está criado. Tem as duas linhas. E aí, eu vou fazer aqui. Eco tradicional. Salve simpatia. Simpatia. Mais um eco aqui. Não se esqueça de deixar um like e comentar o vídeo. Aliás, aliás, será que é que eu não sei de cor, né? Mas daria para colocar até um Unicode aqui também, né? Unicode, né? O meu terminal, pelo menos, consegue processar. Né? Beleza. Então, WQ. E como que a gente usa, a gente vai deixar, então, ó. Vou emendar, tá? O próximo a gente vai... Eu vou trocar o título dessa semana para o Papo sobre Arquivos. E o da semana que vem já vai ser Editores Nano e Vim, ok? O basicão dos editores. Eu vou colocar aí também o ED. E como que você escreve um texto mais longo ainda com o CAT. Usar o CAT para criar arquivos com texto. Porque o CAT concatena. Ele concatena, inclusive, com um arquivo que é um dos três fluxos de dados padrão. Que é quem? A entrada padrão. Olha só. Ah, eu estava falando aqui, o Vandier está falando também, né? CAT também serve para editar arquivo. Para editar, não. Mas para criar com o conteúdo, sim. Porque editar envolve você manter alguma coisa que está lá e alterar. E o CAT não vai fazer isso. Ok? Ó, W, dois pontos W para salvar, dois pontos Q para sair. Ou dois pontos WQ para salvar e sair. Ou, como eu prefiro, dois pontos X minúsculo, tá? O maiúsculo para você dar uma senha para criptografar o seu arquivo. Depois é uma encrenca para você acessar de novo. Você vai lembrar a chave. Não é uma senha. É uma chave de criptografia aqui. E aí você fica perdidão. Mas o X minúsculo é super rapidinho para você salvar isso aí. Então, ó. Beleza. Está aí o meu arquivo alterado. Tá? Semana que vem a gente continua daqui. Fala do Nano, do Vim, do CAT para criar novos arquivos. Não me deixe esquecer, tá? Porque, de repente, durante a semana, é tanta coisa que eu faço. É programa em ACM para o Loja. É pesquisa para... Amanhã vai ter um curso aí. A segunda e última parte do intensivão aí. Do workshop de Shell Rápido e Prático. Que o pessoal está levando uma surra. Achou que ia ser molezinha, né? Não. O pessoal está levando uma surra. Porque eu não pego leve, não. Mas, enfim. Aí é tanta coisa que eu acabo... O que eu ia falar mesmo na semana seguinte da trilha? Aí tem que ficar puxando pela memória. Às vezes eu não me lembro. O objetivo da vida é sair do Vim. Vai sair do Vim para quê? É tão bom, né? Os memes relacionados. Tem esse, né? Para quê? Ah, o problema é sair do Vim. Mas vai sair do Vim para quê? Fica lá mesmo. Mas eu prefiro um outro. Que é assim. Vim, vi e voltei para o Imex. Esse é o meu preferido. Vim é Evil. Já programei um mês no Vim. Sofrido. Cara, eu faço direto isso há muito tempo. Anos. Vim. E, ó, detalhe. Sem plugin, de uma pá de coisa. Eu programo como se eu estivesse em 1999 ou 2005. E me dou muito bem com isso. Obrigado. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito a todas e todas. Sabadão de feriadão. E vocês aqui, firme e forte. Nós tivemos o quê? Nossa, gente aberta. Eu achei que ia ficar sozinho. Tem mais de 20 pessoas aqui com a gente. O Vim, você pode usar o Shell dentro dele. Pegar a saída e já colocar no seu texto. Qual é melhor que isso? Aprende a usar o Shell, que você não precisa de um plugin para o Vim, se quiser. Usa o Shell, você filtra o seu texto ali mesmo, sem sair do Vim. Está tudo ali à sua disposição. Até terminal dentro do Vim você já tem. A partir da versão 8 ou 9, não me lembro. Mas já tem ali. Para que sair do Vim? Fica ali mesmo. Até a próxima, então, pessoal. Não se esquece de deixar aquele like. Olha aqui o Pix, é importante para a continuidade do trabalho. O Apoia-se também. Se você está aqui assistindo pela Twitch, não se esqueça de seguir a gente. Tem muita gente que vem aqui e assiste o nosso vídeo, mas não segue o canal. E aí? Deixa a gente na mão. Tem o lance das inscrições aqui. A gente está aqui com uma campanha bacana de 100 inscritos. Manter essa média de 100 inscritos constantes no canal. Mês passado a gente conseguiu manter. Agora a gente está em 60 e poucos por cento. Deixa eu ver como é que está aqui. Só para você dar certeza. 61, está vendo? Ainda precisamos de bastante inscritos para esse mês. E para manter a meta. E é isso. A gente vai se falando. A partir de segunda-feira tem novidades por aí também. E bom fim de semana para todo mundo. Como um chocolate com moderação. Certo? Não quero ninguém depois com choque de excesso de glicose. Nem intoxicado com chocolate demais. Quero todo mundo bem e feliz da vida. Obrigado aí, Costa. Até. Vou nessa. E aí E aí